E temos alguns informes a fazer. Então, a presidência dessa reunião informa que hoje teremos duas audiências públicas no Congresso Nacional. A primeira, agora pela manhã, na Câmara dos Deputados, para tratar do desempenho da empresa Enel Distribuição Goiás. A audiência tratará do desempenho da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás, em atendimento ao requerimento número 12-2019, de autoria do deputado Elias Vaz. E, na parte da tarde, às 14h30, teremos uma audiência no Senado Federal, audiência pública na Comissão de Infraestrutura. E o objetivo da audiência é debater a atuação da Enel na Política Nacional de Segurança da Barragem e os desafios do setor elétrico, em especial as ações de exoneração tarifária e a solução para o risco hidrológico. Requerimento do senador Ferrer. Na quarta-feira, amanhã, no Auditório 1 da Anel, teremos a audiência pública 13-2019. A audiência pública que começará com as inscrições 8 horas da manhã, tendo início às 8h30. E o objetivo é colher subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão da resolução 673-2015, que estabelece os requisitos e procedimentos para a obtenção de outorga de autorização para a exploração de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. A Anel vai realizar também, na quinta-feira, de 9h às 17h, na sala plenária, o workshop sobre regulação de energia para assessores parlamentares, que visa nivelar o conhecimento de assessores parlamentares sobre temas relativos ao setor elétrico. Nós fizemos isso semana passada com a imprensa, com jornalistas, e nesta semana estamos fazendo com os assessores parlamentares. Na sexta-feira, 24, encerra o período para envio de contribuições da audiência pública número 14-2019, então encerra o período de contribuição documental. A audiência pública 14-2019 afeta a análise de impacto regulatório acerca da revisão da resolução 709, que estabelece disposições relativas ao desenvolvimento de atividades operacionais e de holding pelas concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica. E também vamos realizar, amanhã, quarta-feira, dia 22, em São Paulo, em parceria com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, um workshop para tratar das medidas que estão sendo estabelecidas em prol da governança, do aprimoramento da governança e da segurança das transações no mercado livre de energia. Então, amanhã à tarde, em São Paulo, será abordado esse tema. Então, feitos esses informes, senhores diretores, submeto a aprovação dos senhores à ata da 16ª reunião pública ordinária, que foi a ata da reunião passada. Se houver alguma alteração? Senhores diretores, eu tenho algumas retificações, não somente na passada, que eu gostaria de fazer. Retificação na ata 16ª RPO. Na ata da 16ª reunião pública ordinária, no item 17, processo 48.500.2766.2017.71, referente ao recurso administrativo interposto pela CPFL sul-paulista em face do alto de infração 24 de 16, lavado pela Arcesp, foi decidido pelo conhecimento e provimento parcial com alteração do valor da penalidade. Neste valor, deveria ter constado a multa referente à não-confirmidade N11, já que esta está mantida conforme fundamentação do voto. Desse modo, o valor total final correto da penalidade é R$ 322.505,65. Retificação na ata 15ª RPO. Na ata da 15ª RPO, reunião pública ordinária do item 3 do processo 48.500.6285.18.15 e item 4 do processo 48.500.175.219, ambos relativos à EDP e Espírito Santo, respectivamente para revisão tarifária periódica e definição de perdas técnicas e não técnicas e dos limites dos indicadores de DEC e FEC, foi designada a reunião presencial para o dia 7 de junho de 2019. A reunião presencial ocorrerá às 14 horas do dia 6 de junho de 2019, no plenário Jones Santos Neves, Avenida Nossa Senhora da Penha, 9º andar, sala 253, em Vitória, no Espírito Santo. E uma retificação na ata da 11ª RPO. No item 15, processo 48.500.3336.2015.12, referente à liquidação financeira de 2016, relacionada à definição do acrônimo NF-DT para as usinas eóligas Angical, Caetitu, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduá, Mirim, Teiu, será necessário retificar o valor final. Será necessário retificar o valor final. Os valores finais devem refletir a conclusão da nota técnica 7.3 de 18 da SRM, já que esta foi mantida conforme o fundamento do voto. Deste modo, o valor total final correto do acrônimo para os ajustes da usina Angical é 17,110,79 MW, Caetitu, 17.600,93 MW, Coqueirinho, 41.178,27 MWh, Corrupião, 48.012,42 MW, Inhambu, 37.914,93 MW, Itamanduá, Mirim, 44.061,53 MW, Itiu, 19.777,90 MWh. Eram as correções, senhores. Feito o registro das correções, então, se não houver maiores manifestações, está aprovada a ata da reunião passada, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 28 itens. A deliberação do bloco será dos itens 10 a 28. O bloco teve pedido de destaque para o item 13. Foram retirados do bloco, da pauta do bloco, os itens 23, 24, 25, 26 e 27. Informo ainda que os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados da pauta, além dos itens do bloco, o item 6. Há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 3 e 5, assim como preferência. Os processos, então, serão liberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 10 a 28, excetuados 24, 25, 26 e 27, retirados de pauta, e o item 13, destacado. Depois, na ordem de preferência, os seguintes itens. 1, 2, 3, 5, 4, 7, 8, 9 e 13, destacado do bloco. Era informar. Bom, senhores diretores, então está retirado de pauta o item 6 e no bloco está destacado o item 13, que passa para a leitura, e retirado de pauta dos itens 23 a 27, conforme anunciou o secretário-geral. Então, podemos seguir aqui a ordem do dia, conforme é pregoado. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo para julgamento no dia de hoje. André, falta o bloco. Ah, é perfeito. Fugiu aqui. Então, subito aos seus diretores a votação do bloco. Doutor André, eu estou pedindo vista do processo do bloco no item 13 do bloco. Os demais aprovam o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação integral dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação integral de todo o bloco, destacando que o item 13, então, houve pedido de vistas do diretor Efraim. Agora sim, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia. Primeiro processo, item 1. 48.500.0062.14.2018-12. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2019 da CEMIG Distribuição S.A. CEMIGD, a vigorar a partir de 28 de maio de 2019. Diretora e relatora Elisa Basso Silvas. O seu voto será lido pelo diretor Sandoval Eraúd Feitosa Neto. Bom dia, senhoras e senhores, senhores diretores, senhor diretor-geral Rodrigo Limpe, diretor Efraim, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral, senhoras e senhores presentes na 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e a todos que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. Gostaria de saudar inicialmente a presença em nosso plenário do deputado federal Wellington Prado, do estado de Minas Gerais. A CEMIG Distribuição S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 8,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 15 bilhões de reais. O contrato de concessão da CEMIG foi renovado em 2016 pelo prazo de 30 anos, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Em 22 de maio de 2018, foi aprovada a revisão tarifária da CEMIG Distribuição, conforme resolução homologatória 2396, de 2018, com efeito tarifário ponderado médio de 23,19%. Em 15 de maio de 2019, a SGT, por meio da nota técnica 92, de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2019 da CEMIG Distribuição. Os critérios e metodologias de cálculo considerados nos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão definidos nos módulos 3 e 4 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RET. Em atendimento ao disposto do submódulo 10.2 do PRO-RET, que estabelece a ordem e as condições de realização dos processos tarifários das distribuidoras, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de Cálculos do Presente Reajuste. É o relatório apresentado pela diretora Elisa Baixos. Tem um pedido de sustentação oral, depois de uma apresentação técnica, então convido a representante do Conselho de Consumidores, a senhora Aline de Freitas Veloso, para fazer sua apresentação, informando ainda que a senhora tem 10 minutos. Perfeito. Muito obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma correção, uma vez que no dia 15 do 5, na semana passada, o encaminhamento das planilhas e das informações foi enviado pela ANEL para um e-mail que não correspondia mais ao presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG. Nós tivemos uma eleição no final do ano passado, então o e-mail para o qual os dados foram enviados estava incorreto e não era mais o presidente do Conselho. O e-mail indevido foi enviado ainda para a CEMIG, foi verificado um erro nas planilhas que foi retificado e o Conselho de Consumidores somente recebeu as planilhas no dia 17, sexta-feira, no final da tarde. Isso a gente destaca como um tempo muito curto para que o Conselho se debruçasse sobre as informações tão complexas e parâmetros tão delicados de serem verificados. Um ponto importante a se considerar é que nós temos uma preocupação bastante forte com relação ao reajuste desse ano, especificamente pelas informações que se destacaram lá. Ele está bastante elevado, uma vez que no ano passado nós tivemos uma revisão tarifária com percentuais bastante altos, isso foi destacado mais de 23%, e especificamente para os consumidores do B2, que são os consumidores rurais, o reajuste, a revisão do ano passado destacou mais de 34% de reajuste apenas a esses consumidores. Esse ano, então, temos uma preocupação bastante forte com o reajuste desse ano, em função também da revisão que foi feita no ano passado, sendo bastante onerosa aos consumidores de modo geral, mas especialmente também aos consumidores atendidos em baixa tensão, os consumidores rurais. Nós entendemos que a ANEL está cumprindo os protocolos e parâmetros estabelecidos no PRORETE, todo o procedimento que se segue, mas está sendo, novamente destacamos, muito oneroso aos consumidores, especialmente aos produtores também. O Conselho é atento e está bastante atento a todos esses componentes da tarifa e nos preocupa muito a questão da CVA, compra de energia. Especificamente, esse item está bastante pesado nas considerações que foram feitas para o reajuste desse ano e pesando muito. Um item bastante importante são os componentes financeiros e esse reajuste poderia ser bem a menor no caso desses componentes, especialmente a compra de energia, ser melhor identificada. As distribuidoras estão ficando extremamente expostas. Nós ainda temos a questão do GSF, que é uma questão climática, setorial, etc., mas precisamos de uma atenção especial e de uma interveniência da ANEL ou ajustes da ANEL no sentido de liderança, no sentido de articulação, para que nós tenhamos para as distribuidoras e, obviamente, com atenção ao consumidor, índices e indicadores menos onerosos, que sejam benéficos a todos e não venham a gerar um reajuste tão pesado. E, especificamente, também, com relação à compra de energia, vemos com bastante preocupação a liberação sempre, obviamente, é uma questão de custo, em princípio, mas a liberação das fontes de geração por térmicas, que ainda assim são mais caras, a de se considerar, especialmente, a liberação de geração também, e o fomento também à geração por biomassa. Essa é uma articulação necessária e que o setor rural pode contribuir muito com isso. Claro que tem pesos aí diferentes, é uma questão de legislação e a maior, mas entendemos que a ANEL pode seguir como articuladora entre as diversas outras instituições, especialmente junto ao Ministério de Minas e Energia e as diversas políticas públicas para o setor. E um ponto em especial que precisa ser tocado é com relação à necessidade de reforma do setor elétrico e um tratamento diferenciado também nas questões tributárias. De novo, a ANEL tem as suas atribuições, mas ela pode seguir como articuladora nesse sentido. É fundamental que isso aconteça. E, num ponto especial, buscando, obviamente, a modicidade tarifária para os nossos consumidores. Novamente, destacamos que o Conselho de Consumidores da CEMIG, da CEMIG-D em Minas Gerais, está em 774 municípios, um volume muito grande de consumidores e, especialmente esse ano, novamente repetimos, o reajuste está extremamente elevado e nos preocupa muito, especificamente, as diferenciações por classes de consumidores. Está bastante oneroso e é um ponto a se destacar. A ANEL pode trabalhar como articuladora, é isso que esperamos. E, também, claro, que venha um reajuste não tão pesado como está disposto nas diversas planilhas que recebemos. Obrigada. Então, Procuradoria. Trata-se de reajuste tarifário da CEMIG-D, no qual a ANEL faz apenas a aplicação do contrato e dos dispositivos do PRORETE, sem exercício de qualquer discricionalidade. Por essa razão, a Procuradoria não tem nada a acrescentar. Bem, muito obrigado, Aline, representante do Conselho de Consumidores. Desde já pedimos desculpas pela confusão, pelo fato do Conselho não ter recebido, em tempo hábil, as planilhas. Isso decorreu da recente eleição, conforme foi afirmado por você. E, desde já, pedimos desculpas. Destacando que temos o maior respeito pelos Conselhos de Consumidores, ao passo que sempre gostaríamos de interagir, a tempo e a hora, para que o Conselho de Consumidores exerça com plenitude o seu papel de defesa dos consumidores de cada área de concessão. Bem, para o processo, para esse processo, a fundamentação, nós solicitamos uma apresentação técnica. Foi solicitado pela diretora, a relatora, uma apresentação técnica, que será feita pelo especialista André Fayo, da SGT. Bom dia a todos, senhores representantes do Conselho, senhora Aline. Vamos falar aqui do processo de reajuste da CEMIG, cuja vigência das tarifas está prevista agora para a próxima terça-feira, 28 de maio. A CEMIG atende, a área de concessão dela está no estado de Minas Gerais, atende praticamente a totalidade do estado, são 774 municípios. E destaco aqui a questão da participação de consumidores livres no alta tensão, que é bem significativa, 42% do mercado da CEMIG são de consumidores livres. E isso a gente vai perceber na frente, aqui no efeito médio. Quanto ao resultado, o efeito médio apontado é de 8,73%, e podemos perceber que decorre principalmente do custo de aquisição de energia e dos componentes financeiros deste ano. A gente vai detalhar à frente. Há uma diferença entre o grupo A e o grupo B, significativa. No grupo A, há um aumento de 10,71%, e aqui entra a questão dos consumidores livres. Consumidores livres, eles não adquirem energia da CEMIG, apenas fazem a utilização do fio. Então, as componentes que estão reduzindo, principalmente relativas à CDA energia, não impactam o grupo A, reduzindo a tarifa. Então, o efeito médio é levemente acima. No grupo B, o efeito de 7,89%, aqui já tem um efeito também positivo, como apontado pelo representante do Conselho, do grupo rural, que merece um esclarecimento, que é por conta do decreto da retirada dos descontos do rural. Tem uma redução já de 20% no desconto neste ano. Focando agora em encargos setoriais, aqui a gente vê aqueles movimentos da quitação antecipada da conta ACR, contribuindo para menos 2,85%, e do fim do recolhimento da CDA decreto, que contribui para menos 2,46% nesse reajuste. O CDA uso, em contrapartida, tem um aumento de 2,73%, mas, no total, então, o impacto dos encargos setoriais nesse processo contribui para o efeito médio de 1,90%. Quanto ao custo de compra de energia, os movimentos também são semelhantes a outras empresas, o impacto significativo aqui de Itaipu e das cotas, as variações de cotas, por conta da alteração da tarifa regulada no ano passado, em julho do ano passado, que teve um aumento superior a 30% na tarifa dela, e Itaipu, a influência forte do aumento do dólar no período. Hoje, um destaque aqui, o preço de Itaipu já chega na hora de R$ 250,00 por megawatt-hora, sem contar aqui o risco hidrológico que incide sobre essa energia de Itaipu. Então, a importância de discutir o assunto de Itaipu para os próximos anos, a finalização do tratado. O impacto do reajuste aqui da compra de energia, 3,26%. Quanto à atualização da parcela B, ela segue o aditivo contratual, que é a atualização pelo IPCA menos fator X, a parcela B tem um impacto de 1,60%. O IPCA não IGPM foi de 4,94% no item 2. E a participação da parcela B na receita sem tributos é da hora de 31% da receita total da concessionária. Então, a parcela que é destinada aos serviços da CEMIG, de serviços de transporte, de distribuição de energia, 31,5%. Focando agora nos componentes financeiros, que é o principal componente que induz o aumento tarifário, no caso da CEMIG, a gente faz aqui uma abordagem com a sistemática de bandeiras, onde a gente percebe na primeira parte do quadro em que os custos totais que são cobertos pela sistemática de bandeiras representam 8,16% de efeito. Mas eles, em contrapartida com a sistemática de bandeiras, então, a gente tem um recebimento de bandeiras tarifárias e a previsão de risco hidrológico incluída no ano anterior, que reduzem, então, o efeito da sistemática que é não coberto pela sistemática de bandeiras, que, então, é repassada esse ano para as tarifas, da ordem de 1,29%, que se somam, então, às demais parcelas de financeiros. A CVA Energia, naquela parte associada aqui, principalmente ao aumento da tarifa de Itaipu e de cotas, que não estão na sistemática de bandeiras. A CVA Encargos, que é impactada aqui por uma variação na CDE, na CVA da CDE Uso, por conta da cobertura que foi concedida no processo passado, foi inferior à necessidade de recursos, até porque teve uma revisão extraordinária dos custos da CDE em agosto do ano passado. Enfim, os componentes financeiros, então, contribuem com efeito de 9,24%. E, de outro lado, a gente tem a saída de um componente financeiro, que ele é da ordem de apenas 2,45%. Então, o ano passado, os componentes financeiros incluídos na tarifa não eram tão significativos, e a ausência dessa parcela contribui aqui para um aumento, um efeito dos financeiros maior aqui na tarifa. Avaliando, então, a evolução da tarifa do B1, da CEMIG, a gente percebe que, nos últimos 10 anos, a variação acumulada está inferior à variação de GPM do IPCA, sendo que a tarifa do B1 chega agora a R$ 628. Esse efeito do B1 aqui, da ordem de 8%. No ranking de tarifas do B1, a CEMIG estava na posição 19 do ranking, das maiores tarifas, e agora ela avança para uma posição, na nona posição do ranking. Um destaque aqui, na composição das tarifas, como falado, o custo de distribuição sem impostos era da ordem de 31%, e tem um peso ainda relevante em cargos setoriais na receita da CEMIG. Mas, por outro lado, a gente percebe que, com tributos, o impacto significativo de tributos chegam a 30% da receita total da empresa, o que faz daí para que o custo de distribuição seja só uma parcela de 22% no final, que fica com a CEMIG para cobrir o seu serviço. Os demais custos são repasses típicos de compra de energia e custo de transmissão, os encargos setoriais. Fazer ainda uma menção à fala da representante do Conselho, à questão do envio das planilhas. Ela apontou muito bem que foi encaminhado no dia 16, se não me engano, uma primeira versão, mas foi identificada, então, uma falha nas informações de mercado da CEMIG, e a correção dessa informação contribuiu, então, para uma redução adicional no efeito médio. E, assim que disponível, a gente já encaminhou novamente para o Conselho. E a gente tem uma prática de encaminhar não só para o presidente, embora o e-mail estivesse errado, é sempre encaminhar também para o secretário executivo do Conselho, que tem esse papel também de auxiliar os representantes do Conselho, e o secretário executivo é um representante da empresa, no caso. Então, é incorreto. Então, precisamos atualizar, cuidar melhor dos nossos cadastros, e vale esse retorno. E também, colocar para a representante do Conselho e para os demais conselhos de consumidores, que a SVT tem estado aberta a receber os conselhos, inclusive em processo de reajuste. Não foi, no caso aqui da CEMIG, não houve uma reunião presencial, mas a gente sempre está aberto para esclarecer e ter o melhor resultado na informação possível para que o Conselho cumpra com suas funções. Seria isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, André. Passo aqui direto a leitura do dispositivo do voto proposto pela diretora Elisa Bastos. Vota, assim, a diretora, pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG e distribuição, a vigorar a partir de 28 de maio de 2019 que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de 8,73%, sendo 10,71 para os consumidores conectados em alta tensão e 7,89 para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar ainda as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMIG distribuição. Tem C, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo. E, por fim, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a CEMIG distribuição, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Este é o voto proposto pela diretora Elisa Bastos. em discussão. Bom, senhores diretores, é que o processo, conforme colocou o representante do Conselho de Consumidores, a Aline, de fato, é um reajuste que nos causa sensibilidade e olhe que a agência não está apenas cumprindo protocolo e parâmetros. A agência está atuando de maneira firme e decisiva na busca de desonerar a tarifa de energia. Empreendemos várias e empreendemos diversas ações desde agosto do ano passado. Algumas delas já se revelam efetivas na tarifa. Eu chamo a atenção para a quitação da conta ACR, que conforme foi demonstrado aqui na sustentação técnica, contribuiu com a redução de R$ 2,85 nesse processo tarifário. Se não fosse uma ação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente não teria essa tarifa desonerada. Ou seja, o reajuste que já está no patamar elevado seria mais elevado ainda. Mas nós continuamos buscando avançar nessa agenda de desoneração de tarifa. E essa agenda passa por três pontos. Redução do custo da geração de energia. Nós temos térmicas que atendem o sistema, contratadas a um valor elevado e que precisam ser substituídas. por uma térmica mais sustentável, diria, do ponto de vista ambiental e com preços abaixo do que está sendo contratado hoje. Nós temos um universo de térmicas com contratos vencendo a partir de dezembro de 2022 com CVU acima de R$ 1.000. A gente pode substituir essas térmicas com um preço muito mais adequado em prol da modicidade tarifária. Nós temos a discussão hoje presente de subsídios. Subsídios é um tema que, diria assim, polui a tarifa. Ele eleva a tarifa de energia. É uma atenção que nós estamos tendo. A agência vem praticando já um decreto de dezembro do ano passado, retirando de maneira paulatina o desconto do consumidor rural e do irrigante, do consumidor rural, associado também à irrigação. Essa discussão, ela também é intensa. Até tem um projeto de decreto legislativo tramitando no Congresso para revogar esse decreto. A gente não vai entrar aqui em juízo de valor sobre a necessidade de subsídio. Entretanto, o que ponderamos é que não é adequado recolhê-lo na tarifa de energia, tendo em vista ser um item, ou seja, um setor beneficiado exógeno ao setor elétrico. Se estamos num momento de tarifa alta, é razoável que a gente tenha cuidado com o subsídio, além de diversos outros pontos do subsídio que precisam ser atualizados. Os subsídios, eles são colocados na tarifa, entretanto, não existe data de finalizá-los. Então, eles ficam ad eterno e tem alguns subsídios que a agência está promovendo já essa discussão com o governo, com o Ministério, com o próprio Congresso Nacional, que precisam ser retirados da tarifa de energia. E o outro ponto, por demais relevante, não há como a gente ter um debate sincero e concreto sobre desoneração de tarifa de energia se não passarmos pelo ICMS. O ICMS, quando é calculado por dentro, chega ao patamar de 35 ou mais em algumas concessionárias. Então, há de haver uma compreensão também dos governos estaduais. O momento é crítico. A agência não, de maneira alguma, quer se avorar de fazer política tributária. Isso é competência constitucional exclusiva dos governadores de Estado. Mas é um ponto que representa 35% da tarifa. Como é que a gente vai ter uma discussão efetiva sobre redução da tarifa se uma parcela que responde por 35% não for tocada? Não tem como. A cota de subsídio é elevada e essa discussão precisa ser avançada com a sociedade para que a gente possa ter resultados concretos. Entretanto, o processo tarifário da CEMIG, a gente observa em uma análise dos últimos 10 anos, se variar a variação da tarifa residencial do IGPM e do IPCA, a gente observa que as tarifas, conforme foi demonstrado aqui na sustentação e no voto da diretora Elisa, está abaixo dos indicadores tarifários. Esses são os principais pontos. O que está mais contribuindo para a tarifa, para a elevação da tarifa nesses reajustes, exemplo de outros processos tarifários que deliberamos e que foi daí que iniciou todo esse trabalho que a agência está fazendo de identificar ações, tanto do ponto de vista de gestão administrativa, como também do que for necessário de lei ou decreto junto ao Poder Executivo, ações para desonerar a tarifa, foi o financeiro. A gente observa que o componente financeiro é um dos principais atores para elevar a tarifa da CEMIG. E o que significa isso? Significa dizer que o que foi arrecadado na tarifa de energia no ciclo passado não foi suficiente para apagar a conta de geração. Então, esse montante inferior está sendo colocado na tarifa agora para ser recuperado ao longo do próximo ciclo. E a gente observa que o financeiro representa 9,24% do processo tarifário. Encargo setorial foi negativo, transmissão foi negativa, o custo de aquisição de energia subiu 3%. O dia de distribuição que de fato fica com a distribuidora para remunerar todo o seu trabalho de OIM e também investimentos foi de 1,6%. Entretanto, é o desafio que enfrentamos em grande escala no ano de 2018, cujo o índice médio tarifário foi de 16%. É o componente financeiro que ainda aqui no caso da CEMIG ele se faz presente e estamos trabalhando para identificar ações estruturantes no modelo para que não haja ou então reduza-se o índice financeiro sobremaneira no ano de 2020. Mas em 2019 a CEMIG aqui é uma exceção. A gente já tem tratado por outros processos tarifários e o financeiro está sim conseguindo ser, estamos conseguindo reduzir essa conta do financeiro. Bom, senhores, em votação. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Também acompanho o voto proposto pela relatora. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG a vigorar a partir de 28 de maio de 2019 que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,73% sendo 10,71 para os consumidores de alta tensão e 7,89 para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Próximo processo. Item 2 da pauta processo número número 48.500 0000 251 2019 traço 06 assunto resultado da audiência pública número 8 2019 instituída com vistas a colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão das faixas de acionamento Secretário vou fazer uma inversão aqui de pauta em função aqui da dinâmica dos trabalhos e da necessidade da presença de diretores vamos liberar agora o item 7 item 7 processo 48.500 00 27 03 2015 traço 52 assunto recurso administrativo interposto pela RGS distribuidora de energia SA em face ao auto de infração número 22 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais relacionados aos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica referentes ao exercício de 2012 diretor relator Efraim Pereira da Cruz processo 48.500 27 03 2015 1552 Não, não esse é o item 7 da CEMIG foi retirado de pauta Não, deputado o item 1 é o processo tarifário da CEMIG foi votado Perdão, pensei que o item 6 O item 6 deputado o julgamento me falaram que o senhor ia falando o item 6 do processo de julgamento de DECFEC da CEMIG Então, vamos fazer o seguinte O processo está votado mas a sessão está em andamento para não prejudicar a sua manifestação Então, vamos suspender dois processos o processo de deputados o processo que julgamento DECFEC ele é separado aí teve o processo da relatora Elisa que ele trata só de reajuste tarifário É, não teve essa confusão e o que eu ia abordar justamente eu acho que não se justifica nesse momento nenhum reajuste tendo de vista a grave crise econômica e a gente vê uma grande Eu peço que coloque o tempo de 10 minutos para o deputado se pronunciar a respeito do reajuste tarifário anual 2019 da CEMIG distribuição CEMIG-D Eu acho que não se justifica nenhum tipo de reajuste e é uma grande contradição os números apresentados aqui nos processos para a ANEEL e os números que a CEMIG apresenta para o mercado e para a grande imprensa para o mercado da CEMIG que coloca que teve um lucro saltou de 2018 passando para 2017 mais de 1,7 bilhões de reais teve ganhos com os ativos da Telecom representou 378 milhões confirmando a maior parte dos ganhos foi com a cobrança das altas tarifas segundo o argumento da própria CEMIG o desempenho das ações da CEMIG foi superintendente com a valorização de mais de 116% as ações da Bolsa de Valores Brasileiros saltaram em 137% a receita da CEMIG também aumentou houve uma redução com os custos com o pessoal a despesa anotada caiu em 1,6 bilhão para 1,4 houve fechamento dos postos de atendimento de agências da empresa em diversas localidades segundo a própria CEMIG teve readequação e com certeza baixou muito os custos a venda da energia também aumentou 0,5% os consumidores pagaram por meio das bandeiras tarifárias a compra de energia mais cara segundo as definições da própria ANEEL afastando portanto qualquer possibilidade de aumentar as tarifas e aí um ponto que eu coloco inclusive para o relator que eu solicito inclusive uma investigação por parte da ANEEL está aqui os jornais dessa semana a CEMIG coloca que vai investir 1,5 bilhão em infraestrutura 1,5 bilhão em infraestrutura eu estou questionando esses dados que não são reais e quando tem investimentos em infraestrutura a CEMIG cobra cobra da indústria cobra do comércio e depois joga aqui nas planilhas para que o consumidor pague também que são um verdadeiro absurdo vou dar um exemplo na minha casa eu moro na maior cidade do interior de Minas Gerais dentro da cidade a rede de energia na minha casa no bairro onde eu moro a rede é rural a rede é rural cai energia de forma constante uma péssima qualidade esse é um dos grandes problemas inclusive no estado inteiro e a cobrança de energia não é de área rural cobra uma tarifa realmente muito cara tendo em vista todos os ganhos que a CEMIG teve considerado inclusive a antecipação dos empréstimos a própria ANEEL autorizou a ANEEL até através da imprensa já tinha divulgado que teria que ter uma redução em torno de 3.75 por causa das antecipações em relação aos empréstimos eu acho que não se justifica nenhum tipo de reajuste nesse momento e mais uma vez questionar os índices e os números apresentados nas planilhas para a ANEEL que não condiz com aquilo que a planilha e a divulgação que a CEMIG faz para o mercado e no seu próprio site então é muito importante que haja uma investigação eu questiono inclusive essa agência porque só depois de investigações muitas vezes do Tribunal de Contas da União através dos processos que nós aprovamos nas comissões tanto de defesa do consumidor como de Minas e Energia que detectam vários erros e esses erros muitas vezes não são corrigidos como manda o Código de Defesa do Consumidor com a devolução em dobro mas esses erros constatados e sempre em desfavor do consumidor são constantes e nesse momento de crise acho que não se justifica nenhum tipo de reajuste eu sei que teve um equívoco em relação inclusive entendimento no início dessa reunião e inclusive eu me lembro aqui da reunião do processo de revisão tarifária do ano passado que teve um processo que nesse momento acho que eu até tive um entendimento diferente quando eu conversei com o diretor André e com o relator do processo mas eu queria lembrar aqui do processo de revisão extraordinário que eu vi inclusive nessa tribuna fiz esse questionamento que antes do processo ser julgado e ser apreciado o índice de reajuste já estava na página da NEL então é coisa realmente gravíssima eu fiz um questionamento para o procurador naquele momento passado mais um ano ainda não foi feito nenhum esclarecimento então só para deixar claro o que aconteceu antes de eu assumir esse espaço para usar a palavra antes de ter aberto o processo de análise para julgamento do processo de revisão extraordinária da CEMIG abri aqui o celular e me deparei estava aqui no site na página da NEL já o índice de reajuste antes de ter o julgamento e a gente fica em dúvida em relação inclusive até a credibilidade e mais uma vez eu faço assim esse apelo eu sei que já teve um processo de discussão já a definição aqui por parte do diretor mas mais uma vez eu queria reafirmar que não tem razão de qualquer tipo de reajuste e mais uma vez agradecer o diretor Geraldo Daniel o senhor André o relator e dizer que nós estamos muito preocupados inclusive com o item 6 também que eu fiquei depois a possibilidade inclusive de ter aí uma quebra da concessão e Minas Gerais perder aí a Semig é uma questão muito grave eu fiquei meio que atordoado e por isso teve aqui desculpa até a palavra mas um vacilo em relação ao item eu tive um entendimento equivocado muito obrigado deputado Elton Prado obrigado pela sua presença aqui em nosso plenário a atuação dos parlamentares e a dedicação ao tema de energia é importante para a gente promover esse amplo debate no que diz respeito a um tema tão sensível que estamos tratando no momento que é justamente a tarifa de energia e diversos itens que compõem a tarifa transitam na casa no Congresso Nacional e a agência entende como muito valorosa a atuação de deputados dedicados ao tema energia como é o caso de vossa excelência eu conheço de longa data e é longa data o senhor está aqui sempre sensível aos temas da CEMIG então senhores diretores vou em que pese já esteja votado mas estamos com a sessão em andamento nosso regimento permite a autoração de votação com a sessão em andamento então vou reabrir diante das palavras dos deputados ao debate primeiro só agradecer a presença do deputado e dizer que deputado que uma presença de um parlamentar federal nessa casa no momento do julgamento o reajuste tarifário confere para a agência é um ambiente de legitimidade haja vista que os parlamentares verdadeiramente são representantes do povo e é uma é uma atuação que nós entendemos muito válida durante o ano de 18 e durante agora esse ano de 19 se não me falha a memória o senhor deve ser o terceiro parlamentar que tem vindo nessa casa em momentos de reajuste tarifário ou em momento de avaliação de prestação de serviços dessas distribuidoras e o senhor verdadeiramente está aqui representando o povo nós temos o conselho de consumidor mas quem tem voto quem recebeu a legitimidade em massa para representar o povo de Minas Gerais são os senhores e a agência ver com bons olhos em que pese o modelo de reajuste tarifário deputado ele seguir uma uma métrica definida no contrato de concessão assim como a gente estava explicando para o senhor agora como a gente também cobra toda a questão da qualidade então para toda prestação tem uma remuneração justa quando a gente observa uma avaliação da CEMIG colocando isso nos jornais a gente olha pelo ponto de vista empresarial mas a agência está muito atenta aos movimentos não somente da CEMIG mas aos movimentos de todas as distribuidoras no Brasil no tocante a qualidade da prestação do serviço que é disponibilizado para os nossos consumidores a agência ela tem o condão de prestar o equilíbrio a essa relação e nós através das nossas áreas técnicas hoje nós temos o que a gente chama de plano de resultado para com algumas empresas que a gente observou que o desempenho ele não vinha sendo adequado ao modelo regulatório então a CEMIG hoje ela participa do plano de resultado diretor responsável pela CEMIG está na minha relatoria o plano de resultados da CEMIG e a gente vem acompanhando a CEMIG ela vem enfrentando algumas dificuldades no segmento distribuição no último na última reunião de diretoria nós deliberamos uma determinação para a CEMIG com relação a geração distribuída mesmo sabendo que a geração distribuída ela está em tratamento na abertura da 482 em que a gente tem que ter uma reflexão muito grande sobre o tema porque a gente também não pode imputar as distribuidoras o ônus de arcar com todo subsídio desse modelo mas nós temos aí também outros problemas que a gente vem enfrentando com a CEMIG em que é objeto do julgamento do item 6 que é em relação ao DECFEC foi retirado de pauta porque a gente precisa dar um tratamento adequado a esse julgamento porque conforme eu coloquei para o senhor ele tem consequências muito pesadas a gente está falando num regime em que pode custar a concessão da CEMIG porque a gente está cumprindo o que o contrato de concessão diz doutor André Pepitoni nas suas falas e todos os diretores em todos os lugares colocam a agência é a guardiã dos contratos que ela promove então nós estamos aqui tanto para cumprir por parte do consumidor que hoje a gente aprova um reajuste tarifário conferindo uma remuneração justa a prestação daquele serviço dentro de Minas Gerais mas por outro lado também a agência tem a mão de dar o equilíbrio em exigir que esse serviço seja prestado de forma adequada e é esse o processo que está sob a minha relatoria em que deverá estar retornando na pauta na reunião sem ser na próxima semana que eu estarei fora na outra volta a pauta justamente para julgar a questão que o senhor também havia comentado com a gente com relação ao DECFEC que foi objeto da sua fala mas primeiramente parabenizar o senhor está aqui essa defesa isso deve alegrar muito aos consumidores de Minas Gerais porque a sua voz é o que a gente tem escutado deputado aqui de muitos consumidores de Minas e o senhor pode ter a maior certeza que a agência está atenta aos movimentos do segmento de distribuição em Minas Gerais deputado eu também gostaria de fazer aqui uma referência a fala de vossa excelência na revisão tarifária da CEMIG eu estava lá naquela ocasião eu não era não estava imbuído do cargo de diretor ainda eu era superintendente de fiscalização naquele momento o senhor colocou a preocupação que o senhor tinha inicialmente da tarifa como foi bem falado pelo diretor Efraim esse impacto ele é direto na população seja no setor produtivo de forma direta e indireta na população porque isso inflaciona bens e serviços no estado como do próprio pagamento de cada consumidor pela sua conta mensal de energia elétrica naquele momento eu também coloquei para a vossa excelência o andamento desses casos dessas situações de apuração da qualidade da prestação de serviços da CEMIG naquele momento enquanto superintendente de fiscalização me comprometi de concluir os processos o mais rápido possível para trazer a luz a essa situação os dois processos eles já foram concluídos pelas áreas técnicas da agência um deles é o qual o diretor Efraim se refere o outro processo também está com o diretor Efraim então acredito que em um futuro próximo essas questões sobre a qualidade de serviço da CEMIG que inicialmente eu gostaria também de reputar que é uma grande empresa não temos dúvida nenhuma da grande capacidade que a CEMIG possui e precisamos apenas verificar a luz do contrato a luz das obrigações previstas em lei aonde houve falha e como se apuram essas falhas então gostaria realmente dizer que ficamos bastante felizes com a presença de vossa excelência aqui que não é a primeira vez como já foi citado eu me lembro de pelo menos três em toda discussão tarifária o senhor sempre está presente aqui parabéns por essa postura e parabéns ao estado de Minas por ter um representante popular de tamanho engajamento muito obrigado ok senhores então concluído o debate eu questiono se algum dos senhores vai retificar o voto não há mudança então seguimos aqui com nossa pauta deputado Wellington muito obrigado pela sua presença mais uma vez vale o registro e eu sou informado agora pelo relator que o item 7 está retirado de pauta portanto a pedido da relatoria o item 7 está tirado de pauta só fazer uma justificativa senhor diretor em virtude de haver uma semelhança muito grande entre o processo de fiscalização da SEMIG que está no item 6 e também guarda muita coerência com o item 7 o item 7 também está sendo retirado de pauta então seguimos a pauta solicito ao secretário-geral que retornemos a ordem normal com o item 2 item 2 processo 48.500 006288 barra 2018 traço 59 processo 48.500 001625 2019 traço 01 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores não secretário é o item vamos chamar o item 2 perdão resultado do processo 48.500 00251 barra 2019 traço 06 assunto resultado da audiência pública número 8 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão das paixas de acionamento e dos adicionais das bandeiras tarifárias a vigorar a partir de junho de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa adicionalmente que temos pedido de sustentação oral para este item processo 48.500 251 19 traço 06 resultado da audiência pública número 8 de 2019 o decreto 8.401 de 5 de fevereiro de 15 dispõe sobre a criação da conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias administrada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE mensalmente anel apor os custos incurridos pelas distribuidoras de energia elétrica conectadas ao sistema interligado nacional e conforme metodologia definida nos procedimentos de regulação tarifária PRORETE 6.8 a agência emite um despacho com a determinação de quais concessionários e permissionários de distribuição recolherão de seus consumidores cativos do SIM e aportarão recursos na conta e de outra via quais receberão esses recursos além dos consumidores cativos geradores participantes do mecanismo de relocação de energia MRE repactuaram risco hidrológico nos termos da lei 13.203 de 15 no ambiente de contratação regulada também contribui para a conta das bandeiras tarifárias com o acionamento das bandeiras a receita total faturada com os adicionais tarifários é rateado entre todas as distribuidoras do SIM na proporção dos custos realizados por meio da conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias portanto trata-se de uma conta que realiza por intermédio da câmara de comercialização as transações entre os agentes após a liquidação dos repasses o saldo bancário da conta é nulo pois os recursos aportados na conta pelos agentes devedores foram repassados aos agentes credores cumpre destacar que a legislação nacional garante as distribuidoras de energia a neutralidade dos custos relativos à aquisição de energia transporte com energia e os encargos setoriais a exemplo da conta CDE programa de incentivo às fontes alternativas proínfe etc o que se convencionou chamar por parcela a a sua natureza é de peste ou seja deve corresponder ao custo sem qualquer adicional de lucro ou seja neste lado da tarifa encontra-se os custos que por não serem gerenciáveis pela distribuidora tratam-se de encargos estabelecidos em normas legais e custos de geração de energia e de transmissão são repassados integralmente ao consumidor porque a lei garantiu este tratamento desta forma eventuais déficits ou superáficos decorrentes de variações significativas em virtude das condições hidrológicas dos reservatórios e do acionamento das usinas térmicas são carregados pelas distribuidoras até a próxima liquidação da conta na qual havendo recurso os déficits são acumulados os déficits acumulados são abatidos no modelo atual caso o déficit acumulado por uma distribuidora não seja coberto pelo sistema de bandeiras tarifárias até o processo tarifário total montante é repassado às tarifas dos consumidores como encargo financeiro de compra de energia de forma análoga eventuais superáfices ainda que tecnicamente não desejáveis também são repassados a tarifa dos consumidores nesse caso reduzindo-as neste cenário mesmo com as bandeiras nos reajustes tarifários o que mais pesa na conta são os custos com energia tendo essa servido como um mecanismo amenizador dos efeitos financeiros fato é que sem este mecanismo pode-se dizer de prevenção a impactos elevados o consumidor amarguraria com os custos totais da energia pago pelas distribuidoras porém garantido pela lei como neutros o que se busca com as bandeiras tarifárias efetivamente portanto é repassar o consumidor cativo um incentivo que reflita os custos atuais da geração de energia por meio de um sinal econômico de curto prazo com isso dar mais transparência aos consumidores de forma a permitir um melhor gerenciamento da sua carga dados os custos presentes de geração como é notório no ano de 17 foi extremamente severo em termos de custos para as bandeiras tarifárias além disso antes de novembro do citado ano a variável GSF não compunha a metodologia de acionamento das bandeiras causando descompasso entre os custos e acionamento das bandeiras como resultado desse descompasso em dezembro de 17 as contas bandeiras apresentou déficit na ordem de 4,4 bilhões só um minutinho o descasamento observado nas contas bandeiras foi capturado nos processos tarifários por meio da CVA por sua vez destaca-se que a CVA da compra de energia foi responsável por significativo aumento observado nos processos tarifários de 18 avaliando todos os componentes financeiros repassados a tarifa o valor dos financeiros saltou de 1,3 bi em 17 para 9,4 bi em 18 um aumento de 623% conforme gráfico diante desse descasamento entre as receitas e as despesas da conta centralizadora exposta acima a ANEL aprovou em 24 de abril de 18 a resolução 811 elevando os pesos das variáveis do GSF e preço de liquidação das diferenças PLD no acionamento das bandeiras na mesma data a agência emitiu a resolução homologatória 2392 que estabelece as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias que vigem desde maio de 18 em 28 de janeiro de 19 o processo foi sorteado a minha relatoria a superintendência de regulação dos serviços da geração e de gestão tarifária e regulação econômica e estudos de mercado elaboraram a nota técnica 25 de fevereiro de 19 apresentando a proposta de aperfeiçoamento das regras e de revisão das faixas de acionamento das bandeiras tarifárias a vigorar a partir de junho de 19 na reunião pública ordinária de 26 de fevereiro de fevereiro de 19 votei pela abertura da audiência pública 8 de 19 por derradeira em 27 de fevereiro a 1º de abril de 19 SRG SGT e SRM colheram subsídios e informações dos agentes para aprimoramento do modelo após análise das 56 contribuições recebidas na AP as superintendências emitiram a nota técnica 35 de 24 de abril de 19 recomendando acatar totalmente 36% e parcialmente 2% das contribuições ensejando o estabelecimento de novos valores para os patamares de bandeira amarela vermelha 1 e vermelha 2 considerando o aperfeiçoamento proposto da metodologia e a incorporação do histórico de 18 na série de dados finalmente mesmo após o fechamento da AP por solicitação da Associação Brasileira e Distribuidora de Energia Abrat foram realizadas reuniões nos dias 13 e 16 de maio uma vez terem afirmado que a nova metodologia levaria a um déficit de cobertura nos contratos de comercialização no ambiente regulado em aproximadamente 2,9 bilhões e encargos de energia de reserva em aproximadamente 970 milhões nessas reuniões todavia que ocorreram com os representantes das superintendências ficou demonstrado que não obstante ser possível a revisão extraordinária para distribuidoras sujeitas a eventos que não sejam cobertos a nova tecnologia e os novos patamares exatamente vão ao encontro da necessidade como os dados existentes hoje que em muitos se aproximam as simulações da câmara de comercialização a conta não ficaria deficitária é o que basta relatar senhoras diretores há um pedido para a apresentação de sustentação oral do senhor Marco Delgado da Abrade informa que o senhor tem 10 minutos tem uma apresentação a ser disponibilizada bom dia senhores diretores bom dia a todos os presentes todas as presentes outras ocasiões eu fiz o uso desse púlpito para fazer defesas técnicas sobre assuntos que vieram aqui na agência mas recentemente a gente trouxe algumas reflexões do cunho filosófico e hoje o objetivo dessa sustentação é um esforço que a gente tem observado muito forte da agência mais recentemente de buscar levar informação de qualidade compreensão então essa sustentação ela tem um enfoque de uma comunicação à sociedade a gente acredita que a boa informação a transparência dedicação de algum tempo para analisar os dados e fatos nós teremos boas decisões e dessa maneira a gente acredita que a sociedade as pessoas possam se tornar de fato protagonistas as suas opiniões então nesse nesse movimento a gente gostaria de passar essa projeção peço o pessoal da assistência técnica a clicar ali que vai iniciar a projeção A energia elétrica torna a nossa vida muito mais confortável e nos conecta com o mundo ela tem um papel fundamental em nosso cotidiano e abastece o comércio os serviços a indústria e o campo a distribuição de energia elétrica atende a 99,8% das residências é o serviço público com maior cobertura de atendimento à população graças a milhões de quilômetros de uma rede de distribuição gerenciada 24 horas por dia 365 dias por ano a energia que chega até sua casa pode ser gerada de diferentes formas pelas usinas hidrelétricas pela força dos ventos pela luz do sol por usinas a gás natural entre outras no Brasil a maior parte da energia elétrica vem de fontes renováveis principalmente hidrelétrica o que torna nossa matriz energética limpa e sustentável o Brasil é um país de proporções continentais e de grande diversidade ambiental as estações chuvosas e as secas ocorrem em diferentes épocas do ano em cada uma das regiões brasileiras por exemplo quando chove muito na região norte é época de seca no sudeste e vice-versa essa diferença na verdade é um grande benefício dessa diversidade e faz com que haja complementaridade no sistema energético brasileiro por isso toda a energia gerada no Brasil inteiro se junta para formar o sistema interligado nacional que por meio das linhas de transmissão redistribui a energia de maneira equilibrada por todo o país todo este controle é feito pelo operador nacional do sistema ONS garantindo fornecimento para todos os brasileiros buscando o menor custo global quando as hidrelétricas estão gerando toda a potência é sinal que a produção de energia está favorável e você receberá em sua casa a conta com uma bandeira verde quando é tempo de estiagem das chuvas e a situação nos reservatórios não é tão favorável as hidrelétricas começam a operar gerando abaixo de sua capacidade então para compensar essa redução na produção de energia mais usinas termelétricas são acionadas esta energia gerada a partir das térmicas possui um custo mais elevado e por isso você receberá em sua casa uma conta com a bandeira amarela isso significa que sua tarifa terá acréscimo caso a capacidade das hidrelétricas fique ainda mais reduzida por causa do baixo nível dos reservatórios você receberá em casa a conta com a bandeira vermelha mostrando que haverá um acréscimo maior na tarifa isso porque o custo da energia gerada ficou mais alto quem define qual a cor da bandeira aplicada no período é a agência nacional de energia elétrica a ANEL ela sinaliza a você consumidor que a tarifa da conta de luz pode variar em função do custo da geração as bandeiras tarifárias verde amarelo e vermelho que vem impressas na conta de luz indicam o custo real da produção de energia elétrica no país é mais ou menos como ir à feira comprar o tomatinho da salada se a safra foi favorável podemos comprar a gosto por outro lado se a produção é menor o preço sobe e precisamos reduzir o consumo do tomate para contornar são bem-vindas as dicas de como variar na salada com outras opções da mesma forma quando a conta de luz chega com a bandeira vermelha e precisamos controlar ainda mais nosso consumo são bem-vindas as dicas de como economizar energia quer saber mais? no portal energia sempre com você você acompanha todas as dicas para praticar o consumo consciente de energia senhor diretor só para concluir além de contar com o apoio da agência esse tipo de comunicação faço destaque contamos também com o incentivo efusivo do diretor relator da matéria que nos apoiou nessa iniciativa também obrigado obrigado doutor Delgado tem mais alguma sustentação? temos a apresentação técnica primeira apresentação técnica então vamos a apresentação técnica assim o procurador vai estar mais subsidiado para as suas palavras depois da apresentação técnica doutor André a gente ainda tem o vídeo institucional da agência bom dia senhores diretores secretário-geral procurador-geral a gente aqui nessa apresentação vai dar um panorama do que consta da nota técnica das áreas de fechamento da AP número 08 de 2019 aqui neste quadro a gente traz um apanhado das contribuições a gente destaca ali nas colunas 1, 2, 3 as contribuições mais afetas ao a propositura original da AP a questão de migrar do GSF algo híbrido entre o SAS e o FLAT para inteiramente o FLAT a partir dessa decisão aqui vai ser discutida hoje questões afetas à memória de cálculo que foi feita na linguagem computacional R também foi objeto de muitas contribuições a harmonização foi um avanço metodológico proposto de harmonizar as diferentes métricas de cálculo das rubricas e o efeito disso nos adicionais por meio da definição de um PLD único de referência compatível com cada um dos patamares para lastrear todas as especificidades dos cálculos das demais rubricas aí os demais itens ali são itens que ou tratam de avanços alcances maiores de desenhos metodológicos que não haveria tempo hábil para discorrer sobre isso no âmbito da AP ou que são os itens 4 5, 6 7 e os últimos itens ali 9, 10, 11 são itens que foram julgados fora do escopo da AP no total o doutor Efraim já trouxe aqui se você considerar só os itens líquidos aqueles que foram objetos da discussão na AP cerca de 43% dos itens foram aceitos ou parcialmente aceitos nessa análise promovida pelas áreas técnicas então aqui a gente traz um pouco um aspecto importante do processo da bandeiras como um todo e neste ano em particular do impacto do ano de 2018 sobre a matriz de risco do GSF o GSF é a principal aliás a única variável que é considerada para efeitos do acionamento das bandeiras a gente tem uma curva de risco aqui graduada com a medida que a gente caminha para a cauda para o extremo da distribuição o custo do GSF fica mais caro e ali sinalizado com as cores vermelhas e o verde seriam os cenários mais favoráveis a entrada de 2018 mexeu bastante com essa curva a gente tem uma animação aqui mostrando o efeito do ano de 2018 nessa curva que fez com que cada qual das faixas de acionamento até então conhecidas passassem a ficar mais largas e com referências mais elevadas de GSF a partir do conhecimento do ano de 2018 e isso repercutiu foi um dos principais fatores repercutindo nos valores das bandeiras propostas outra questão discutida também relativa a memória de cálculo havia uma imprecisão no cálculo da amostra utilizada para lastrear todos os demais cálculos isso foi apontado pelos agentes e as áreas devidamente corrigiram isso e vale destacar também que pelo fato da memória de cálculo estar disponível na AP os agentes puderam identificar o cálculo também verificar essa imprecisão e corrigi-la tempestivamente e continuar com as suas análises sem maiores sobressaltos e aí a gente então aqui resume nesse quadro um pouco do que está vigorando hoje de adicionais o zero na verde aqueles valores 1, 3, 5 para amarelo vermelho 1, vermelho 2 a proposta original da AP que foram aqueles valores na coluna do meio 1, 50 3, 56 e boa parte da proposta dos agentes que pediram adicionais na casa daqueles valores ali apontados 2, 50 5, 58 a gente simulou além de todas outras análises a gente simulou essa proposta identificando que se mantê-la fazendo um backtest um estudo retrospectivo no ano de 18 contra bandeiras ia apresentar um resultado muito superavitário da onda de 3,5 bilhões de reais em dezembro fato que configura então a impropriedade daqueles valores adicionais ali colocados aí as áreas estudaram diversas técnicas para poder endereçar as questões principalmente de encontrar um PLD de referência para lastrear o cálculo dos adicionais em cada um dos patamares aí é só um exemplo das análises que foram feitas chegando ao final a essa métrica aqui que considerou a amostra em base anual ali a gente destaca que vale acho que destacar esse ponto que o ano de 17 até hoje para efeito GSF o efeito econômico do GSF foi o mais grave da história e o ano de 18 o segundo mais gravoso da história e ao concluir essa análise de regressão estatística a gente tem aqueles valores ali de PLD de referência para cada qual dos patamares das bandeiras um PLD de 149 para o patamar verde 303 amarelo 343 e 366 é com base nesses PLDs que a gente calculou e harmonizou o cálculo de todas as demais rubricas das bandeiras aqui também é só um apontamento de um aperfeiçoamento que foi feito por ocasião do fechamento da AP na proposta original havia uma métrica de cálculo que previa um cálculo similar àquela área ilustrada ali em verde aproximadamente um triângulo ali e aquilo valia uma vez estabelecidos as referências de PLD a gente aplicava para os demais patamares assim da forma como está apresentado nessa animação aqui só que no âmbito das contribuições de avaliar toda a sistemática percebeu-se que precisava além dessa área precisava incluir a exposição dos contratos ao mercado de curto prazo em sua maioria contratos por disponibilidade o que fez com que o cálculo dessa área fosse aprimorado de acordo com a animação que eu vou fazer agora colocada à direita ali ao invés de um triângulo a gente teria a soma de um triângulo com um retângulo por assim dizer e os detalhes dessa área de toda essa sistemática estão lá colocados na nota técnica bem fechando isso e concluindo esses destaques técnicos a gente então tinha eu tenho aqui os valores de 18 que estão vigorando até hoje 19 antes por ocasião da abertura da AP e o que foi concluído a partir de todas essas análises um destaque apenas de elevação de 50 centavos no valor do patamar vermelho 1 e ali na última coluna a gente destaca a variação total entre o que tem sendo aplicado hoje e a proposta colocada pelas áreas técnicas na nota técnica de 35 aí esses valores foram também simulados retrospectivamente considerando o ano de 2018 como uma referência adequada mostrando que o saldo das bandeiras chegaria com essas premissas a 312 milhões de reais considerando que as bandeiras movimentaram neste ano algo da ordem de 17, 18 bilhões de reais 312 milhões de reais é um número bastante adequado considerando também toda a incerteza que faz parte do cálculo da sistemática de bandeiras tarifárias seria isso muito obrigado doutor André a gente vai ter um saindo da fala do procurador nós vamos ter um um videozinho que será colocado a agência também será divulgado pela agência de energia afinal o que são bandeiras começando mais um dia apaga a luz acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia afinal o que são bandeiras tarifárias é hora de saber se você reparar bem vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias e isso não significa que você vai pagar mais pelo contrário elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos é como a variação no preço dos produtos que você consome o tomate por exemplo na boa safra o preço do tomate está mais acessível mais barato o que você faz compra bastante tomate mas quando a safra não foi boa o preço do tomate fica mais caro aí você escolhe economizar e levar pra casa uma menor quantidade de tomates você pode substituir o tomate por outra hortaliça mas não pode substituir a energia elétrica com ela é necessário racionalizar o uso e é exatamente pra isso que servem as bandeiras elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês verde boas condições de geração amarela sinal de alerta vermelha condições ruins de geração no Brasil há diversas maneiras de gerar energia a mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas existem também as geradoras eólicas solares nucleares tem as usinas termoelétricas quando estas geram a partir de combustíveis fósseis como o diesel e o gás a energia fica bem mais cara e poluente elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país durante o período chuvoso a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país mas em épocas de seca e calor as termoelétricas precisam ser acionadas funciona assim o operador nacional de sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte e nós da ANEL agência nacional de energia elétrica com a ajuda das bandeiras tarifárias sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo se na sua conta vier a bandeira verde as condições estão boas para o uso consciente de energia mas se vier bandeira amarela fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia e se vier bandeira vermelha use somente o necessário pois o custo está alto a vermelha ainda está classificada em dois patamares cara e muito cara por isso quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz respire fundo aperte os cios e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos este custo de geração de energia não é algo novo até 2014 ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir mas agora com a sinalização das bandeiras tarifárias você pode enxergar além a ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você consumidor tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor agora sim procuradoria muito obrigado senhor diretor-geral depois de vídeos tão didáticos que até é difícil fazer uma manifestação seu desafio é ser mais didático pois é eu acho que essa foi a intenção do relator em pareda da procuradoria mas eu concordo com com a sustentação oral aqui feita por Marco Delgado há uma incompreensível incompreensão não só da sociedade como principalmente das instituições como foi o caso do TCU até determinado momento quanto ao a figura das bandeiras tarifárias na verdade na minha visão é um jogo de ganha-ganha e é nessa linha que a agência nacional de energia elétrica deve caminhar porque é um jogo de ganha-ganha porque de um lado e isso a agência nacional de energia elétrica nunca escondeu a distribuidora ela tem um alívio no seu fluxo financeiro e por essa razão ela não precisa buscar empréstimos de outro lado é um jogo de ganha-ganha para o consumidor o consumidor ganha uma sinalização de uma lei de mercado no momento do consumo da energia elétrica então o consumidor de energia elétrica ele tem a sua posição fortalecida de modo que ele pode passar de um consumo meramente passivo para um consumo consciente e ativo modular seu consumo de acordo com as condições reais de geração de energia elétrica então eu tive a oportunidade de analisar a figura das bandeiras tarifárias no seu nascedor em 2013 e isso está lá no parecer em 2013 que era um jogo de ganha-ganha o TCU trouxe esse elemento lá atrás ao falar que a Anel estava escondendo que o real intuito das bandeiras tarifárias seria beneficiar a distribuidora a Anel nunca escondeu que havia um benefício para todo o sistema então isso foi uma falácia que foi trazida na verdade não pelo TCU mas em um relatório da Sem Infra o plenário do TCU nunca levantou esse ponto então acredito que com esse aperfeiçoamento e com esses vídeos de esclarecimento a Anel dá um passo muito sólido no sentido do fortalecimento ou empoderamento como quer que se queira chamar da figura do consumidor passar o consumidor do consumo passivo para um consumo ativo e posteriormente até para o prossumo que é nesse caminho que se tem caminhado aqui a sinalização dada pela Agência Nacional da Energia Elétrica agradecer as palavras do do nobre procurador capturou a nossa ideia em 100% agradecer a Abrad na pessoa do doutor Marcos Delgado que tem contribuído conosco e contribuiu muito no ponto de vista de a gente primeiro aprimorar o modelo de comunicação das bandeiras e aprimorar também a metodologia de cálculo porque conforme bem colocado pelo nosso procurador o objetivo aqui é um ganho sistêmico mas o que que foi o objetivo pareceu até maçante mas o nosso objetivo desses vídeos vocês observam que é de uma modelagem bem lúdica porque podemos ter várias críticas ao modelo ao modelo hoje posto que é um modelo que o doutor André Peptoni sempre bem coloca para a sociedade nós não colhemos aquilo que plantamos nós aqui somos apenas cumpridores de legislação e o modelo do setor elétrico brasileiro a legislação é clara custos não gerenciáveis não são imputados às distribuidoras então em grande medida é como explicar que todo o custo de geração do país está na mão dos brasileiros e todos rateiam esse custo óbvio guardando as suas proporcionalidades quando a gente fala que 75% do GSF está coberto no ACR isso já está automaticamente explicado podemos ter críticas ao modelo essa casa aqui ela está aprimorando o modelo no sentido de sempre observar que o consumidor está arcando com todo o risco do GSF se hoje a gente tem um GSF travado é em 9% e é no ACL então o modelo posto é esse e cabe a agência dar o melhor tratamento para que o consumidor não sofra tanto com esse modelo que o ministério o ministro anterior o ministro Moreira Franco falava um modelo perverso para com o consumidor que se coloca na reunião apenas como sujeito passivo do processo o objetivo da comunicação é transformar esse consumidor num sujeito ativo do processo a bandeira tem esse caráter social de fazer com que o consumidor ele participe ativamente do processo de geração no país sobretudo naqueles momentos que a geração ela está com preços elevados a gente observa numa outra tela que não foi possível trazer que a gente quando a gente tem jogo o pico vai quando a gente teve recordes aqui de carga no Brasil nós tivemos os recordes associados a algum momento da sociedade algum evento então o que que a gente quer dizer com isso o consumidor tem a figura do tomate ali ela tanto é que ela se ela se materializou nos dois vídeos até porque houve uma cooperação muito grande mas quando tem disponível nós comemos bastante tomate compramos mas quando a gente chega no supermercado que está nove reais o quilo do tomate todo mundo recua todo mundo parte para uma outra alternativa de salada a energia não temos alternativa mas temos meio de conter a geração temos meios de limitar os nossos gastos se eu tenho meu orçamento em cem reais para usar hoje cem kilowatts se a energia amanhã está mais cara eu mantenho meus cem reais para usar quem sabe oitenta e se eu fizer isso naturalmente eu influencio diretamente no processo de geração então essa esse foi o objetivo senhores diretores de a gente trazer uma comunicação a sociedade paga a conta mas não consegue entender o processo e aí eu vou dizer para os senhores não é só o consumidor aquele consumidor leigo não a gente está falando de boa parte até do setor elétrico não sabe como funciona a modelagem de tarifas por meio das bandeiras então não há um ganho para distribuidora não há um ganho para um agente isolado há um ganho para o modelo completo do setor elétrico brasileiro que possibilita equilíbrio e que nos faz aí não ter reajustes com CVAs na casa de 15 17 18 esse ano de 2018 fui relator de um processo do meu estado de origem em que a gente tinha ali um carregamento na casa de quase 18 19% tinha outros números ali internos mas a gente está falando em CVAs muito pesadas no ano de 2018 porque em algum momento a gente não conseguiu calibrar e aí tem uma uma fala do Bruno aqui da área técnica a qual parabenizo juntamente com todas as superintendências pelo trabalho principalmente da nova metodologia aplicada que quando a gente erra nas bandeiras em 500 milhões doutor André é porque a gente acertou no alvo é porque a gente conseguiu chegar próximo até 2 bi de desvio de arrecadação a gente estaria próximo do aceitável o que não é aceitável é 9 bi 10 bi porque isso carregará um incremento muito alto para o consumidor nos próximos reajustes e aqui senhores diretores vem o ponto de reflexão que a gente trabalhar para uma metodologia em que a gente tenha patamar variáveis em que a gente tenha bandeiras variáveis para que verdadeiramente o consumidor pague o custo e a gente consiga atingir esse carregamento zero para que os conselhos dos consumidores não enxerguem mais CVAs acima de um dígito esse é o objetivo não é só o objetivo das distribuidoras os conselhos de consumidores a sociedade não aguenta mais ver isso e as bandeiras da sinalização correta só paga naquele momento que a geração está cara geração voltou ao patamar normal a sua tarifa está no patamar normal senhores considerando a apresentação do Bruno que fez o esgotamento quase de todo aqui o nosso voto o que nos auxilia e nos dá tranquilidade vou apenas ler alguns trechos aqui uma das principais finalidades das bandeiras é a de permitir que o consumidor de energia elétrica participe ativamente do processo decisório de geração de energia elétrica no país através de sinais claros que possibilite acompanhar em tempo real o custo da geração dessa forma através de acréscimo de valor na tarifa final do consumidor as bandeiras buscam assegurar a cobertura no período entre os processos tarifários dos gastos excedentes das distribuidoras com a compra de energia e informar tempestivamente ao setor e aos consumidores acerca dos custos reais de geração do sistema interligado nacional o grande desafio da agência nacional de energia elétrica nessa matéria reside em chegar o mais próximo da previsão correta de preço e montante de energia disponível para os períodos entre os reajustes tarifários levando em conta todas as variáveis e cenários possíveis através da metodologia elaborada que possibilita chegar a uma expectativa dos custos de energia é definida a cor da bandeira a ser aplicada pelas distribuidoras no mês subsequente a bandeira verde é acionada quando a tarifa definida no reajuste ou revisão for suficiente para cobrir o custo com a compra de energia pelas distribuidoras as cores amarela vermelha patamaio 1 e 2 significam em graus crescentes expectativas de despesas superiores às coberturas tarifárias e aqui vem o ponto de reflexão colocado pelo doutor André Peptoni no reajuste da CEMIG hoje a agência tem uma pauta doutor André já apresentou na Câmara dos Deputados na audiência que lá teve hoje deverá estar apresentando também no Senado a agência está com uma pauta de desoneração tarifária muito forte em que esse tripé está em geração em cargos e tributos e subsídios então olha que a gente está falando de um lado a gente tem 40% aproximadamente geração do outro lado a gente tem 40% entre encargos subsídios e tributos e no meio a distribuidora com aproximadamente 20% que é a distribuição o que mostra o regulador atuando fortemente porque nos últimos 10 anos não teve pelo contrário teve decréscimo teve decréscimo no que diz respeito ao custo da distribuição no país então o segmento de geração tem que ser trabalhado a agência vem discutindo revisitar e analisar e dar sugestões sobre esse modelo que nós temos nós temos um parque térmico muito caro com um modelo de despacho muito complexo que merece ser revisitado merece ser analisado porque do contrário a gente não vai conseguir atingir esse patamar de desoneração no que diz respeito a geração de energia no país senhores dito isso passo ao dispositivo de voto com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.251.19.06 voto por aprovar a resolução homologatória minuto anexo estabelecendo as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras tarifárias de que trata o submódulo 6.8 do PRORET com vigência a partir de junho de 2019 e aprovar a resolução normativa minuto anexo aprovando as versões 1.5, 1.3 e 1.7 dos submódulos 4.4A e 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam dos demais componentes financeiros das bandeiras tarifárias é o voto senhores diretores em discussão queria fazer apenas só um comentário de ordem geral inicialmente agradecendo aí o doutor Marco Delgado que representa a Abrade qual também parabenizo o doutor Marco Madureira o novo presidente da Abrade parabenizar também todo o trabalho que foi feito pelas áreas técnicas da ANEL esse não é um trabalho fácil ele ele primeiro tem um grande desafio da comunicação que é o que tentamos diminuir essa ou minimamente fazer uma equalização uma padronização na comunicação não é de fato uma linguagem fácil você explicar para o consumidor lá da ponta de baixa tensão o que é uma bandeira tarifária é um grande desafio mas eu acho que temos passos importantes aqui com o vídeo os vídeos que foram produzidos pela Abrade e o vídeo também que foi produzido pela ANEL ambos os vídeos foram produzidos em um completo alinhamento então a linguagem ela é ela está bem ela está bem ela está bem padronizada está bem facilitada para a compreensão geral e assim de fato a energia elétrica ela tem ela tem um custo e e o fato de não representar indicar no momento que aquele consumo ocorre o seu real valor ele tem um preço o preço inicialmente é aquela diferença de geração da que foi prevista nos nossos processos tarifários onde a ANEL estima o valor de geração e assegura aquilo como receita que as distribuidoras vão recuperar ao longo do ano acertar exatamente o custo com geração cada vez mais imprevisível em função dos problemas hídricos que temos que temos vivenciado é um grande desafio por outro lado também onerar excessivamente a distribuidora para cobrir esse custo pode comprometer investimentos considerados essenciais de fato a partir de 2013 2014 a geração térmica cresceu bastante e é ela que encarece assim de forma mais determinante o valor da tarifa de energia elétrica incluído lá nos componentes financeiros na CVA Energia então eu acho que fizemos alguns aprimoramentos é importante ao final do próximo ciclo verificarmos se de fato exercemos a nossa melhor convicção e tenho certeza que foi assim feito ou seja tentamos prever o futuro e não é uma tarefa fácil para isso utilizamos a melhor técnica e é o que esperamos ao fim termos logrado o êxito então parabéns diretor Efraim parabéns a toda a equipe envolvida nessa difícil atividade mas essencial para a manutenção da prestação do serviço para os consumidores do país Bom senhores diretores vamos chegando a conclusão de uma audiência pública importante que traz grande sensibilidade ao consumidor de energia elétrica brasileiro destacar alguns pontos relevantes desse processo o primeiro que começamos a praticar os novos patamares de bandeira agora a partir do mês de junho primeiro de junho estamos praticando esses valores isso se adequa ao período úmido do país antes esse início era em janeiro quando a gente não tinha a real o real comportamento do período úmido do país ao deslocar mais para frente a gente já faz os cálculos com o período úmido encerrado ou seja o período úmido no Brasil se encerra em abril maio é um mês de transição e a gente começa com o período seco então a gente já tem o cenário real de armazenamento nos reservatórios e o que diminui as incertezas no processo de fixação dos valores da bandeira a bandeira é um instrumento regulatório importante eu recordo que até 2013 nós tínhamos um patamar de armazenamento nos reservatórios a partir do ano de 2013 se a gente observar o nível de armazenamento nos reservatórios ele cai substancialmente e isso faz com que seja exigido desde aquela data o despacho de usinas térmicas com maior frequência para o atendimento da carga e isso traz então um custo maior da geração de energia o nosso parque em grande maneira ele é todo hidráulico entretanto a gente precisa das águas no reservatório e desde 2013 houve uma diminuição de armazenamento a gente está usando menos as usinas hidráulicas por características físicas e com isso aumentando o despacho térmico no país e aí a gente observa um descompasso na tarifa de energia em 2013 que foi feito um empréstimo na conta CDE num patamar atualizado da faixa de uns 14 bilhões de reais e depois novamente no ano subsequente um novo déficit para pagar as térmicas o que resultou no empréstimo da conta ACR no patamar de quase 45 bilhões de reais isso a um custo de juros altíssimos para o consumidor então em 2015 a agência deu a resposta regulatória a gente não ficar refém do sistema bancário e então fazer uma projeção de tarifa com o uso das térmicas com o uso das hidráulicas uma tarifa normal e à medida que formos acionando as térmicas vamos recolhendo valores para fazer o pagamento das térmicas que foi o instrumento da bandeira e com a importância de que passa a dar ao consumidor de energia o sinal real do custo da operação do sistema e não apresentar essa conta um ano após o sistema ter sido operado então o consumidor pode participar ativamente do processo essa foi a grande vantagem da mudança que realizamos em 2015 e aí o mecanismo ele vai se aprimorando para ter maior perfeição na definição dos valores ou seja em grande medida a gente busca aproximar a relação comercial com a relação física esse foi o grande desafio em 2017 esse modelo precisou ser melhor calibrado porque nós acabamos o ano de 2017 com um déficit de 4.4 bilhões de reais como o diretor Efraim pontuou em seu voto ou seja a conta com o pagamento do custo de geração foi 4.4 bilhões maior do que arrecadado com o mecanismo da bandeira isso fez com que essa diferença fosse recolhida nas tarifas de 2018 que elevou foi um dos grandes motivos para que a tarifa de 2018 tivesse um efeito médio no Brasil na casa dos seus 16% e contaminou hoje o processo que julgamos da relatoria da diretora Elisa o processo da CEMIG a gente pode observar que o maior componente no processo tarifário da CEMIG foi justamente esse a questão da CVA dos componentes financeiros para custear energia então isso é um trabalho interativo e a gente passa por um um novo aprimoramento e que conduz então em relação aos patamares que estão sendo pagos hoje a bandeira amarela que então representava o recolhimento de um real passa a ser de um e cinquenta a bandeira vermelha de três reais passa para quatro reais e a bandeira vermelha patamar dois de cinco reais passa para seis reais isso tudo no intuito de melhor aferir o custo de geração de energia no país e ressalto também uma característica desse processo que a agência busca agora uma maneira de melhor se comunicar com o consumidor de energia as matérias do setor elétrico são muito herméticas mas a gente fez o uso aqui da busca pela didática trabalhamos com nossa equipe de comunicação e ressaltar também a parceria que tivemos com a Abrad associação das distribuidoras tivemos como ponto focal Marcos Delgado aqui presente e diria que uma parceria que hoje ela se revela exitosa a gente observa a didática com que essa medida está sendo passada para os consumidores tem o vídeo que a Abrad apresentou o vídeo que a Anel apresentou isso é uma busca do setor elétrico de melhor se comunicar com a população melhor se comunicar com os consumidores de energia então eu aponto essa iniciativa como o ponto alto dessa instrução processual para parabenizar o relator da matéria diretor Efraim toda a nossa equipe técnica envolvida e também parabenizar a Abrad pela interação e o apoio que tivemos da associação e reputo essa interação profícua entre a Abrad e a Anel como um caminho que deve ser robustecido e que isso agrega valor para as decisões do setor elétrico brasileiro doutor André só também fazendo muita justiça agradecer toda a equipe de comunicação da agência que se dedicaram esses últimos dias para esse vídeo para os nossos vídeos que ficaram fantásticos e aqui só lembrar a dificuldade que nós temos procurador da comunicação do modelo brasileiro para o consumidor doutor André na fala dele na Câmara dos Deputados colocou para uma pergunta de uma parlamentar do Acre por que que o aumento no Acre estava muito alto doutor André falou nós tivemos um ano de 18 com a questão de hidrologia muito ruim ele foi indagado o seguinte doutor André não fala que falta água não que o Acre está lagado ou seja mas é o modelo que a gente tem que as pessoas regionalizam e não conseguem entender que o modelo brasileiro por isso nos vídeos a gente tenta mostrar a complementariedade das nossas fontes e das nossas regiões enquanto o norte tem muita água o sudeste e o sul estão com pouca água e no momento que falta água nos dois nós temos o vento no nordeste e quando falta todos esses ambientes renováveis com suas intermitências e que não sustentam a nossa matriz a gente vem com o despacho térmico e é isso que a gente está buscando tentar comunicar e aí eu só lembrei dessa passagem doutor André que foi algo que a gente até a gente ali começa a refletir a nossa dificuldade em comunicar com o consumidor mas que a gente busca aí doutor André já deu a missão para a nossa área de a gente conseguir mais comunicação com o nosso consumidor bem lembrado doutor Efraín destaco que regular o setor de energia elétrica em um país como o Brasil com todas as suas variedades e multilateralismo que o país tem a gente tem que faz frente a esse desafio mas em votação senhores acompanha o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a resolução mulatória que estabelece as faixas de acionamento e os adicionais da bandeira tarifária de que trata o submódulo 6.8 do PRORET com vivigência a partir de junho de 2019 e decidiu também aprovar a resolução normativa aprovando as versões 1.5, 1.3 e 1.7 do submódulo 4.4, 4.4A e 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam dos demais componentes financeiros e bandeira tarifária próximo processo agora sim o item 3 processo 48.500 006288 barra 2018 traço 59 processo 48.500 0016 6.25 barra 2019 traço 01 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 5ª revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Paracelpa a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2023 informa adicionalmente que teremos três pedidos de sustentação aral e apresentação técnica muito obrigado o contrato de concessão de distribuição 182 de 98 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CELPA centrais elétricas do Pará estabelece a data de 7 de agosto de 2019 para a realização da 5ª revisão tarifária periódica da distribuidora as metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 17 de dezembro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 23 de abril de 2019 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à distribuidora e ao conselho de consumidores nos dias 18 e 24 de abril de 2019 a SGT reuniu-se com a concessionária e o conselho de consumidores respectivamente para discutirem a planilha de cálculo da revisão com os dados então disponíveis A Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD por meio da nota técnica 22 de 9 de abril de 2019 apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CELPA para o período de 20 a 23 As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica 20 de 2019 de 4 de abril alterada pela nota técnica 31 de 2019 de 30 de abril A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF por meio do Memorando 134 de 25 de abril informou os valores preliminares referentes à base de remuneração da concessionária A SGT por intermédio da nota técnica 82 de 2019 de 3 de maio submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da CELPA É o que se tem a relatar Solicito por manifestação da procuradoria Não Não Ah, desculpa Perdão Pela ordem vamos chamar pela ordem de inscrição vamos chamar o senhor Ricardo de Andrade Oliveira representante da CELPA Centrais Elétricas do Pará Informo que o senhor tem 10 minutos para sua apresentação Doutor Bom dia a todos Queria saudar a diretoria da ANEL seu procurador seu secretário e na pessoa do senhor Carlin do presidente do Conselho de Consumidores da CELPA Saudar as senhoras e senhores aqui presentes Bom, a intenção desta sustentação é apresentar um breve resumo dos resultados da CELPA período de 2012 a 2018 abordando alguns indicadores Bom, de início a gente aborda uma linha do tempo onde estabelece alguns marcos importantes na operação da CELPA Em 1962 houve a fundação da empresa ainda como estatal evidente e naquela época e a partir daí sempre foi uma empresa que apresentou indicadores dos menos eficientes do setor A partir de 1998 houve a assunção do Grupo Rede e naquele momento a gente já tinha os piores indicadores operacionais do Brasil e um endividamento superior a 3.2 bilhões de reais Em 2012 se iniciou o processo de recuperação judicial porque naquele momento já se entendia que financeiramente e regulatoriamente já estava inviável a manutenção da concessão naqueles moldes Em 2012 previamente a assunção da gestão da concessão pela Equatorial foi celebrado em alguns termos de ajustamento de conduta com a ANEL termos esses todos cumpridos até 2017 e objetos de fiscalização em 2018 pela ANEL quando no final de 2012 a Equatorial assume a gestão daquela concessão e naquele momento o cenário da concessão era dívidas superiores a 3.2 bilhões de reais os piores indicadores operacionais do Brasil alto patamar de perdas a empresa em recuperação judicial uma empresa regulatoriamente inviável o programa luz para todos o PLPT completamente paralisado além disso problemas gravíssimos de suprimentos e trazendo isso para o ano de 2017 a gente já mostra algumas evoluções sétimo lugar no ranking de qualidade de fornecimento da ANEL a gente apresenta melhoria no IASC além de nós hoje estarmos situados entre as melhores empresas para se trabalhar no setor e a partir de agora eu detalho alguns desses indicadores falando especificamente no DEC no ano de 2012 cada consumidor paraense ele ficava em média mais de 100 horas sem energia durante um ano era como se ficássemos mais de 4 dias sem energia e graças a um plano de atuação bastante ousado nós conseguimos trazer esse patamar para 24 horas no ano de 2018 isso representa uma redução de 76% com relação ao DEC trazendo para um outro indicador que é o FEC ou seja no ano de 2012 cada consumidor paraense tinha em média 50 quase 51 interrupções de fornecimento de energia era como se tivéssemos aí mais de 4 interrupções ao mês esse patamar está em 15 pontos 53 representando uma redução de 64% importante ressaltar que os dois indicadores desde o ano de 2017 eles estão abaixo dos patamares regulatórios e isso fez com que a CELPA evoluísse da 35ª posição no ano de 2012 a última ou seja a pior distribuidora no ranking de continuidade de qualidade de fornecimento passando em 2018 para a sétima posição além disso um outro indicador extremamente importante é o indicador de perdas a gente sabe que esse talvez seja um dos maiores desafios da CELPA mas a gente também conseguiu uma evolução bastante significativa saltando de perdas globais do patamar de 35.5% para 29.6% uma redução de 5.8 pontos percentuais a gente sabe que esse indicador não significa somente reduzir perdas em si a gente sabe que atrelado a ele quando a gente por exemplo atua na regularização de ligações clandestinas a gente está falando em mitigar riscos de acidentes então isso é um foco extremamente importante que tem que ser sempre observado a gente fala também em evitar que essas ligações irregulares causem desequilíbrio na rede portanto problemas na qualidade de fornecimento e além disso nós temos também um impacto positivo na modicidade tarifária e ao longo dos anos nós viemos aprimorando as nossas ações e hoje a gente não se limita somente a entrar fazendo a regularização dessas ligações mudando topologia de rede a gente faz todo um trabalho prévio com a comunidade envolvida mostrando os benefícios dessas ações então a gente envolve reuniões com lideranças comunitárias reuniões com prefeitos com defensoria pública ministério público ou seja todos os entes envolvidos a gente leva nossa estrutura de atendimento para essas localidades sobretudo abordando palestras orientando como consumir de forma eficiente energia os riscos no uso da energia além de levar todo o nosso programa de eficiência energética com doação de geladeira substituição de lâmpadas para que a gente torne o consumo dessas famílias também sustentável dois outros indicadores que a gente queria ressaltar e que também demonstram percepção do consumidor com a melhoria dos nossos processos um é o DER é a duração equivalente do tratamento das reclamações da distribuidora reclamações essas registradas pelos consumidores em 2012 nós tínhamos um DER de 2.172 fechamos o ano de 2018 com 192 representando uma redução de 91% além disso o FERC a frequência de reclamações procedentes a cada grupo de 10 mil consumidores nós também apresentamos uma evolução bastante significativa saindo de 29 para 12 uma redução próxima a 60% o que denota uma melhoria dos nossos processos isso tudo fez com que nós conseguíssemos elevar o nosso indicador do IASC de 39.8 para 50.1 é evidente que é uma melhoria a gente não pode negar mas é um indicador que ainda nos deixa numa situação de bastante preocupação e bastante atuação sobretudo porque a gente sabe que a CELPA ela está abaixo da média nacional falando agora de alguns investimentos da CELPA aí abordando especificamente o período de 2015 a 2019 ao todo 2.2 bilhões de reais investidos na expansão e melhoria do nosso sistema destaco também 675 milhões através da CDE investido no programa Luz para Todos e outros 162 milhões de interligações de usinas através da CCC o importante é a gente mostrar que esses investimentos eles foram assertivos no momento que a gente olha uma elevação de quase 30% em nosso mercado isso significa mais oferta de energia isso significa crescimento e desenvolvimento para o estado do Pará e ali ao lado a gente destaca quatro pontos o Luz para Todos onde a gente já atendeu 429 mil domicílios no estado do Pará somente nos últimos anos 95 mil de 2013 a 2018 investimento em rede de distribuição foram 27 novas subestações e 29 mil quilômetros de redes agregadas ao patrimônio da distribuidora além disso 11 usinas foram interligadas por fim eu acho que o projeto deixei por último porque eu acho que é um projeto extremamente relevante e eu acho que a gente pode considerar como um marco recente da distribuição de energia no país que é a interligação do Marajó ao sistema integrado interligado nacional foram 450 mil famílias beneficiadas investimentos superiores a 240 milhões de reais com a construção de seis novas subestações e quase 800 quilômetros de rede o Marajó é uma região é um arquipélago com potencial econômico muito grande seja por turismo criação de búfalos nós temos o maior rebanho do país seja por extrativismo exemplo de cultura do açaí mas que eram potenciais que não se desenvolviam plenamente por conta de uma limitação do uso da energia e a gente vê como essa região é carente a gente tem no Marajó o pior IDH do Brasil no município de Melgaço e a gente sabe que levar energia com qualidade com oferta abundante contribui para o desenvolvimento do Estado sem dúvida dois outros pontos que a gente queria destacar são investimentos aí já da equatorial transmissão e só reforçam o compromisso do grupo equatorial com o desenvolvimento do Estado nós tínhamos a trama oeste do Pará que sofreu um completo esgotamento e desde 2013 essas obras estavam completamente paralisadas o grupo equatorial foi o único que investidor que se interessou em assumir essa obra que é uma obra forte com cinco subestações 561 quilômetros de linhas em 230 e 500 KV um investimento total um investimento regulatório de 1,2 bilhão além disso para evitar que a região entrasse num colapso ainda mais grave a Celpa fez uma série de ações paliativas investindo 75 milhões de reais com a construção de sete novas subestações e 150 quilômetros de linhas de 69 e 138 um outro ponto extremamente relevante diz respeito ao suprimento da nossa capital Belém é uma das únicas capitais que não possui um suprimento robusto porque ela é atendida apenas por uma linha de 230 KV e obviamente que essa linha entrando em colapso a gente coloca em risco todo o fornecimento para a região e a Equatorial Transmissão também assumiu essa empreitada e está construindo uma nova linha para ter um duplo suprimento a capital dessa com 500 KV e projetando já os próximos anos nós temos um plano de investimentos para o ano de 2019 onde a gente está ampliando as subestações de São Félix do Xingu Tucumã e Goianésia do Pará beneficiando uma população estimada em 120 mil pessoas são 43 mil consumidores temos planos para o ano de 2020 de construção de novas subestações há exemplos da subestação de Batista Campos em Belém São Geraldo da Araguaia Primavera Palestina e Bom Jesus além da continuidade das obras do programa Luz para Todos aonde devemos no ano de 2019 beneficiar outros 22 mil consumidores 22 mil domicílios e por fim a gente sabe que por mais que tenhamos processos muito bem estruturados se a gente não tiver as pessoas suportando isso a gente não consegue fazer as nossas entregas e a Celpa desde 2016 ela participa da pesquisa da Great Place to Work e desde 2017 na VoCSA e no ano de 2018 nós tivemos um reconhecimento disso sendo eleita a 58ª melhor empresa para se trabalhar do Brasil e a 3ª do setor elétrico bom era isso eu gostaria de agradecer a atenção de todos a gente tem plena convicção que opera uma das concessões mais complexas do país se não a mais complexa mas a gente entende disso de forma muito positiva a gente entende que um grau elevado de complexidade na verdade significa um grau elevado de oportunidades e é nisso que a gente se baseia é isso que a gente coloca como meta do dia a dia para fornecer um serviço cada dia de melhor qualidade muito obrigado a todos para a próxima sustentação oral o representante do conselho de consumidores da celpa o senhor carlindo lins pereira filho informa que o senhor tem 10 minutos bom dia eu queria cumprimentar aqui a diretoria da anel na pessoa do diretor geral nepre pitoni não só cumprimentar como parabenizar e até agradecer também o empenho dessa diretoria em focar a tarifa como uma bandeira de luta em prol de todos os consumidores não lembro desde o DINAI eu sou da época do DINAI entendeu uma diretoria tão determinada e tão focada na questão da tarifa e acho que todo o processo tarifário começa em trazer o consumidor por cima da discussão aí nós vamos começar realmente a trabalhar a tarifa eu queria também agradecer aqui o grupo equatorial aqui a referência que fez o conselho na realidade a missão do conselho é juntos nome de esforços para verificar de que forma a CELPA lá no nosso estado se mantenha numa situação saudável financeiramente de forma a manter uma qualidade de serviço para os consumidores de melhorias constantes como vem ocorrendo na realidade a citação que ele fez aí do grupo rede realmente foi uma parna negra que passou no estado e a chegada do grupo equatorial mudou essa história os ganhos têm sido significativos e o conselho ele parabeniza quando as coisas vão bem mas também é crítico se as coisas não andam a contento por favor aqui é o estado do Pará o estado do Pará nos três últimos anos foi o estado que maior índice de produção do país conforme a Confederação Nacional de Indústria está certo ele tem uma área que é a segunda maior do do país tem 144 municípios a nona população a densidade já começa a pesar na tarifa 21ª tem um PIB que é o 13º sendo hoje a maior província mineral do mundo ele tem ainda um PIB que é o 13º do país o per capita ele cai para 22 por conta da população expectativa de vida 21º com 71 anos eu já estou nessa nessa faixa aí graças a Deus eu cheguei aos 72 a mortalidade é o décimo primeiro alfabetização agora o que o que nos incomoda e ele fez até uma citação é justamente aquele IDH está certo o IDH nosso é o 25º com aquela riqueza toda que o estado tem isso nos incomoda bastante e ele fez e também nós temos o município que tem o pior IDH do país são aproximadamente 5.500 municípios e o Melgás como ele citou até hoje não passou o bastão para ninguém ainda continua sendo o pior IDH do país por favor aqui as informações comerciais da Celpo nós temos ali hoje 2.600 consumidores houve um avanço significativo nisso aí o residencial ele detém lá o convencional com 68% e o baixa renda 17% mas ali esse baixa renda conforme própria Celpa muita gente ainda falta se registrar então aquilo ali não tem realmente um valor verdadeiro mas é por falta de interesse dos próprios consumidores o industrial só tem 0.15 4 mil para vocês terem ali isso já começa apesar o valor da tarifa ali porque nenhuma indústria vai se instalar lá e a gente vai mostrar isso mais adiante por conta do valor que o Parade tem de ser ano a ano a maior tarifa do país o comercial nós temos 174 mil e ali outros então ali você tem o industrial apesar de ter 0,15 ele tem aproximadamente 19% do faturado por favor ali você isso é uma coisa que se comenta muito lá o Pará hoje é o segundo maior produtor do país só está atrás de São Paulo e a tendência é que na realidade venha a ser o maior porque os projetos que hoje estão da parte de produção de geração eles estão focados realmente na região norte e o Pará pelo menos tem vários sítios já que foram levantados para que se coloque a geração hidro que é a geração mais barata está certo apenas aqui tem um registro e que se pensa em fazer hidroelétricas daqui para frente não a fio d'água que a fio d'água passa a ser novamente uma geração intermitente tendo água você gera não tendo água você não gera então vai cair na parte da eólica e na parte da solar está certo nós temos também um parque térmico ainda lá com 18 usinas mas a programação da própria CELPA ela já já sinaliza até o ano de 2022 já interligar o sim 12 dessas 18 localidades está certo vamos adiante por favor aqui como eu citei agora das 10 maiores hidroelétricas do país três estão localizados no nosso estado que é o Belo Monte o Grifê ali o Grifê Melto Curuí e Telespires essas três aí somadas dá em torno de 22% 23% de toda a capacidade do país na parte de hidro está certo vamos em frente por favor aqui eu estou dando alguns indicadores para mostrar que na realidade está ocorrendo uma queda em alguns indicadores econômicos eu já ia focando a parte de tarifa então o CELIC está ali a gente está acreditando nessa equipe econômica que aí está entrando está certo para que aquilo caia mais um pouco por favor aqui é o IPCA ali o IPCA também está ali o quadro do IPCA 2018-2019 ali o gráfico mostra também em queda por favor o IGPM o IGPM também com a mesma configuração em queda ou seja os indicadores todos com essa configuração por favor o próximo o INPC também está certo e mais um por favor aí você tem um comparativo do IGPM o INPC e o IPCA então você vê que o gráfico ele se mantém praticamente constante mas com valores bem baixos lá por favor e aqui você tem a inflação desde 2011 nós colocamos desde 2011 porque 2011 foi a revisão a primeira revisão antes do grupo rede do grupo equatorial perdão entrar que eles entraram em 2012 mas a gente considera só a partir de 2013 o trabalho deles já que eles entraram só em novembro então em 2012 a gente não considera ainda o equatorial ainda estava sentando na cadeira vamos dizer assim está certo mas ali está as inflações todas aqui nós temos 2018 3,86 e vamos ver o que vai acontecer em 2019 mas talvez se mantenha naquilo mesmo pelas dificuldades que estão tendo aí na parte política por favor bem aqui a gente chama atenção isso aqui é a planilha da ANEL que apresentou lá para o conselho você vai ver que é por conta da 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 estão acima justamente dos indicadores econômicos tá isso é um negócio que incomoda muito lá eles levantam essas questões sempre que sempre a tarifa está acima dos indicadores econômicos do país por favor bem aqui nós estamos hoje em segundo lugar tá atrás do amazonas que foi recentemente adquirido pelo grupo oliveira tá mas o que a gente torce é que a gente não passe por primeiro para o primeiro colocado como sempre ficou tá certo porque a situação lá é muito crítica muito crítica as manchias já estão todas montadas lá porque ano entra ano sai ano entra ano e o Pará sempre liderando a tarifa a gente faz um esforço muito grande aqui eu queria também colocar aqui o diretor Sandoval Feitosa o esforço que ele está tendo o empenho dele pessoal mesmo para a gente buscar um valor que não comprometa a empresa mantenha ela na situação saudável que se encontra mas que também não massacre tanto os consumidores por favor aqui são os indicadores dos encargos setoriais eu apenas fiz uma citação aí isso aí também é uma coisa que nos incomoda bastante porque isso aí não podemos mudar isso é parcela A mas o que nos incomoda muito é que daí esse dinheiro todo que a gente joga através da tarifa muitas vezes não chega onde tem que chegar está certo isso é que nos incomoda bastante aqui essa casa mesmo eu acompanho dois de 2013 essa casa aqui de 2013 até hoje vive de pires na mão porque o dinheiro que a gente joga na tarifa não chega aqui na anel por favor próximo aqui o RTP isso aí eu queria justamente apenas dar uma nós atravessamos de 2015 até agora 2019 com a não técnica a perda não técnica regulatória de 34% está entendendo a gente gera uma expectativa que esse valor dê um sinal para que existe um empenho maior da CELPA para reduzir mais ainda apesar dos avanços que a CELPA teve que venha um número menor que esse por favor por favor bem aqui é o quadro isso aí isso acontece para todas as empresas você vê o peso que tem e é um outro negócio que a gente tem que ver a gente não entende como é que os governantes desse país não enxergam isso aí o peso que tem a carga tributária na nossa tarifa entendeu a energia é o bem essencial a energia hoje está fazendo parte do orçamento devido ao preço que alcançou no país está certo em relação ao mundo é a quarta hoje é a quarta maior tarifa do mundo e nós temos a 89ª renda per capita então o descompasso isso aí é um povo pobre pagando uma tarifa caríssima por favor o próximo aí o efeito médio a gente também está torcendo que alguma coisa seja alguma gordurinha seja tirada daí porque o peso pesado está lá a distribuição de novo eu acho que até os consumidores assumiriam a modernização desse parque térmico eu não sei quanto custa essa modernização mas eu acho que os consumidores eles endossariam isso aí tirar essas usinas velhas está entendendo com consumo que custa 1.200 1.300 reais o quilowatt está entendendo e trazer alguma coisa com custo menor por favor próximo aqui a gente sabe do avanço que teve a 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 que ela vem desenvolvendo a gente torce para que ela saia dessas últimas posições aí até 2016 ela no 63 ela estava em 62 depois passou para 54 agora já são 53 distribuidoras a próxima por favor tá aqui olha esse quadro é nossa maior preocupação isso aqui tá as perdas técnicas isso já é tirado do site da Equatorial 27 27 a não técnica Você vê que está numa crescente. O que está acontecendo no nosso Estado? É uma situação muito desconfortável até para a empresa trabalhar. Estão quebrando os carros, estão jogando o carro dentro dos rios. O eletricista vai fazer um serviço, o consumidor tira a escada, o centro fica pendurado no poste. Então, está uma revolução lá. E olha o que está crescendo ali. A gente não quer que isso aconteça no Estado. A gente não quer. Isso aqui é uma coisa seríssima e a gente tem que encontrar um valor que a CELPA tenha tranquilidade e segurança para desenvolver o trabalho dela. Está certo? Por favor. E, para só concluir, o CELPA quer que se encontre uma tarifa que permita à distribuidora trabalhar com tranquilidade e segurança. A tarifa que possa garantir os investimentos necessários para interligar as cidades que ainda operam isoladamente o sistema interligado nacional. Hoje são 18, mas ela está projetando só até o 22, que está dentro da próxima revisão, 12 delas. Atenção especial por parte... Isso aí não tem nada com a parcela B, tudo parcela A. Congressos e Estados, para que os impostos, encargos, setoriais e subsídios, fatores que precisam ser revistos para desonerar a tarifa. E, por último, o consumidor quer uma tarefa que assegura estabilidade econômica às distribuidoras para garantir um serviço de qualidade, mas com preço justo, que não pese tanto no bolso, pois está sufocado com o valor atual praticado. Muito obrigado. E aí, Carlinhos, obrigado. Em homenagem ao Conselho de Consumidores, tão atuante, a gente foi tolerante aqui no tempo, diante das precisas e importantes colocações que você fez. Procuradoria... Não, não, tem mais um. Tem mais um? Tem. Chamo para a tribuna o vereador José Marcelo Filgueira, da Câmara Municipal de Paralpebas. Informa que o senhor tem 10 minutos. Obrigado. Senhor diretor André Pepitoni, senhor procurador-geral, secretário-geral, demais diretores, bom dia para todo mundo, senhoras e senhores aqui presentes, senhores representantes, um bom dia. Eu sou o vereador Marcelo Parceirinho, da Capital Nacional do Minério, Paralpebas, no Pará, maior produtor de minério da região do Estado. Também venho acompanhado da vereadora Francisca Cisa, do Elias, e da nossa assessora jurídica, servidora da Câmara Municipal de Paralpebas, na qual instalou uma CPI, denominada CPI da Celpa, porque não aguentamos mais. Tentou-se fazer uma CPI também a nível de Estado, ainda está no processo de colheita da assinatura. Quero pedir perdão aqui, porque não vou conseguir usar essa linguagem tão polida dos demais oradores que me antecederam, mas vou tentar falar da forma que a população está falando lá. Eu não sei qual foi o critério usado para a Celpa sair do 35º lugar para 7º lugar no ranking da ANEL. Talvez seja falta de informação minha, mas eu não sei. A Celpa, no meu Estado, é a campeã de reclamações. Campeã, longe do segundo colocado de reclamações. E tenho alguns dados aqui, parabenizar aqui o Conselho. Somos o segundo maior produtor do país, e o nosso povo não consegue entender, porque vivemos embaixo da usina de Tucuruí, da barragem e também lá de Belo Monte. E temos uma energia tão cara e tão ruim. Tão cara e tão ruim. E, nessa audiência pública que terá no meu Estado, o nosso pedido aqui se pode se estender para a região do sudeste do Estado, que a gente chama de região do Carajás. É sabido aqui que, há poucos anos atrás, tentamos redividir o nosso Estado, porque o Pará é do tamanho de um país. E tentamos dividir, através da região lá do Marajó e da região sudeste do Estado, onde a gente produz o gado, o leite e o minério. Mas não conseguimos. Diminuiu 91% os prazos de solução de reclamações. A Celpa, na minha região, infringe todas as leis. Tem uma lei municipal que não pode se cortar a energia na sexta-feira nem véspera de feriado. A energia é cortada na sexta e não tem ninguém para atender. Como é que eu vou religar uma energia de uma pessoa gestante ou de uma pessoa especial só na segunda-feira? Só na segunda-feira. Então, não respeito as leis municipais. Isso é uma lei municipal. Ela diz que é gerida pelo Estado e pelo governo federal. Diminuiu 59% as reclamações procedentes. É igual falei no início, é campeão de reclamação. Se for com esse relatório, na nossa região, em Paraupebas, região de Marabá, isso aí não vai dar certo. Também somos contra essa situação dos carros que são quebrados, da pessoa que sobe na escada e o rapaz, o dono da casa, vai lá, puxa o poste, porque tem certeza que o boletinho lá, o boleto está pago, mas, se não apresentar, a energia é cortada. Imagine isso, numa sexta-feira, às seis horas da tarde. Aí, só na segunda. Então, a gente está sofrendo isso tudo lá. A tarifa, como foi mostrado aqui, sempre está acima dos indicadores. O nosso ICMS é um dos maiores do país, 25%. As perdas, isso aí é um caso sério, porque quem paga essas perdas em torno de 30% é dividido entre os consumidores. O que eu tenho a ver com cabra que faz gato? O que eu tenho a ver com quem desvia a energia da selpa? Eu acho, eu creio nisso, que a selpa tem que arcar com a responsabilidade de fiscalizar a rede dela no meu querido Estado. E é o povo pobre que mais paga. A luz para todos, temos regiões ainda naquele setor do sudeste do Pará, que a energia da selpa ainda não chegou na zona rural. E a gente sofre muito por causa disso, porque, se não tem energia, também não tem educação, não tem saúde. E não tem... Como eu disse, perdoe-me o linguajar da minha região, eu venho aqui representando os moradores que estão sofrendo no sudeste do Pará, da região norte. Uma terra que sofre com os alagamentos, as barragens todas cheias, e nós pagando uma energia caríssima, sem falar que a selpa... Se eu for falar do meu município, ela foi condenada lá em redenção pelo Ministério Público. Por quê? Ao expandir a rede, ela taca poste lá onde ela quiser. Em Paralpé, você precisa ver, tem casa de 10 para 30, que lá na frente da casa tem três postes da selpa. E é um dos postes maiores que não passa mais cadeirante. Impede a acessibilidade, infringe o nosso código de postura. Lá em redenção, o Ministério Público condenou. Em Paralpebas, a gente está lutando, mas a selpa investe mais naquela assessoria jurídica do que próprio sensibilizar, ajudar o consumidor. Certo? Então, nós estamos sofrendo isso. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, o tempo está acabando. Uma pessoa que tem pouca coisa em casa, cinco bitos de luz ali, cinco lâmpadas, uma geladeira, um ventilador, aí vem uma conta errada, aí vem 700 reais. O que a selpa faz com a gente lá, na minha cidade, é parcelar. Vou lhe ajudar, eu vou parcelar. Mas é muito difícil ela ir lá, reconhecer o erro, certo? Reconhecer o erro, mas ela só faz é parcelar. Foi um pedido nosso, da Câmara Municipal, para que nós pudéssemos, na nossa cidade, fazer, porque lá os medidores digitais, que a gente pudesse colocar um medidor nosso para fazer a contraprova. A energia vem, passa no medidor da selpa e passa no nosso para a gente ter uma contraprova. Não foi possível. Mas, se pudesse, a gente ia ver, que a gente sabe que não é, eu quero acreditar que não é má fé, nem maldade da selpa, mas tem alguma coisa errada naquilo ali, porque a energia mudou demais, aumentou demais. senhores, mais uma vez, perdão, e muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado pela sustentação. Passo à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, no momento, se trata apenas da abertura da audiência pública, mas eu estou vendo que a discussão já está bastante rica, e a nossa manifestação exclusivamente quanto à posição da selpa no ranking de qualidade, ela está em sétimo, porém, em decorrência de uma liminar proferida num processo judicial que expurgou, que excluiu do cômputo de interrupção, do cômputo a interrupção ocorrida no Sistema Interligado Nacional no dia 21 de março de 2018. Então, exclusivamente por conta dessa liminar, contra a qual a Agência Nacional de Energia Elétrica já recorreu, que a selpa se encontra na sétima posição. Tomamos a palavra ao relator. Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todas as manifestações, especial, aqui, a manifestação do representante da selpa, doutor Sérgio Ricardo, muito obrigado, representação sempre muito precisa, muito, muito bem feita, mostra o profundo conhecimento do setor elétrico nacional, do doutor Carlindo, representante do Conselho de Consumidores da selpa, e do vereador José Marcelo Filgueira. E aí, vereador, gostaria aqui, inicialmente, de dizer que, quando o senhor coloca, pedindo desculpas sobre a eventual não expressão daqui nesse colegiado, eu queria dizer que, de todas as falas, talvez a mais importante é a de V. Exª, porque V. Exª fala com o coração, fala com a alma e representa os consumidores e a população da sua cidade e do seu Estado. Então, recebemos com o maior carinho e o maior respeito à manifestação de V. Exª. Com relação a outros comentários, eu vou pedir que a SGT faça uma apresentação técnica e, ao fim da exposição, eu vou fazer as minhas observações gerais. A apresentação será feita pela especialista em regulação da SGT, Cecília. Bom dia, apresados senhores diretores, representantes, presidente do conselho, da empresa e senhor vereador. Bom, estamos aqui para apresentar, estou aqui para apresentar a proposta de revisão tarifária da CELPA. É uma proposta, é o que vai para a audiência pública e deve ser, receberemos contribuições durante esse período de audiência pública. Primeiramente, falar um pouco sobre as características da área de concessão da CELPA. Ela atende o Estado do Pará, que tem 144 municípios, uma população de 8,5 milhões de habitantes e 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área bem grande, bem extensa. São 2,6 milhões de unidades consumidoras, uma receita anual de 4,3 bilhões de reais. A nossa proposta de audiência pública, nós estamos propondo um efeito médio para o consumidor de 3,16%. Esse efeito médio decorre da redução dos encargos setoriais de menos 4,57%, decorre principalmente do aumento da distribuição, que é o que é hoje objeto da revisão tarifária, que são os ativos de distribuição de 5,45%, dos componentes financeiros de 6,54%, da retirada dos componentes financeiros que vigiram durante esses últimos 12 meses em 6,15%. Cecília, por favor, volta só um slide, só para aproveitar que eu acho que é oportuno. O Estado do Pará, ele tem hoje 469 mil residências classificadas como baixa renda. Nós deliberamos no início o processo de revisão da, desculpe, de reajuste da CEMIG e a CEMIG tem mais de 8 milhões de consumidores e tem 590 mil consumidores baixa renda, enquanto que o Pará tem 2,6 milhões. Ou seja, não é razoável acreditar que no Estado de Minas tenha mais consumidores baixa renda do que o Estado do Pará em termos proporcionais. Então, ali, Carlinhos, está uma grande oportunidade para incluir mais consumidores. Não, perfeito, é isso mesmo. Esse é um trabalho, viu, vereador, que deve ser feito em articulação da distribuidora, em articulação com as prefeituras, porque o cadastro é fornecido pelas prefeituras para a distribuidora e, a partir daí, entra na base e passa a receber o subsídio ou o subsídio da tarifa social baixa renda. Além disso... Esse é um trabalho que a Câmara de Vereadores pode capitanear, empunhar a bandeira e agregar valor e ajudar sobremaneira os consumidores de cada município. é importante destacar também que, no Pará, as grandes indústrias estão todas ligadas diretamente na rede básica. A própria Minas está lá no município de Paraupebas, ela está diretamente na rede básica. Então, isso é um ponto que pesa também. Bom, como, em função da estrutura tarifária, na revisão, a gente também mexe na estrutura tarifária, como os custos são rateados dentre os consumidores. E, em função das alterações na estrutura tarifária, os efeitos médios não são sentidos igualmente para os consumidores. Aqui, a proposta, a gente tem uma redução, na verdade, para o grupo A de menos 6,56 e um aumento para o grupo B de 6,30. O que está ocorrendo aqui? A gente tem o mercado da Celpa nos últimos quatro, quatro anos, ele teve um aumento, um aumento até significativo em 2015, mas nos anos de 16, 17, 18, ele se manteve basicamente estável e a gente está percebendo uma redução agora, em 2019. Pode ser que essa redução não venha a ocorrer em menos 5,86, como nós estamos prevendo, porque o mercado de abril a julho está sendo estimado com base no mercado de março, que é um mercado que talvez esteja poluído por conta do carnaval. Mas a gente está observando neste momento uma redução de 5,86% no mercado da Celpa de 2018 para 2019. Em compensação, a base de remuneração aumenta cada ano. A Celpa investiu bastante, ela investiu cerca quase 2 bilhões de reais, o que levou a uma base de remuneração líquida agora para revisão tarifária de 4,99,99. O que isso significa? Isso significa em termos de custo. Na parcela B, a remuneração de capital, que é a remuneração dos investimentos, ela está variando em torno de 32,25%. Um impacto na revisão de 3,66%. Além disso, a cota de reintegração regulatória, ela está variando em razão da base de remuneração de 22,03% e em função da variação da taxa de depreciação em torno de 3,19%. A cota de reintegração regulatória remunera a depreciação dos ativos. Isso impacta na revisão 1,26%. A parcela B, ela também tem outros custos envolvidos. A gente tem os custos operacionais que são calculados como um modelo comparativo com todas as empresas. Verifica-se quais são as empresas mais eficientes. E aí, em cima, qual seria o custo operacional de uma empresa eficiente. Aí, verifica-se na tarifa qual é o custo operacional da CELPA. O custo operacional da CELPA está, no caso, aqui, abaixo do que o custo operacional que está na parcela B. Não é o custo real. É o que está, hoje, o que nós estamos remunerando a CELPA. não está na faixa de eficiência. Então, nós estamos acrescentando 0,39% para a CELPA para a inclusão na faixa de eficiência. Além disso, a gente tem os custos de anuidade que são, os custos de anuidade o que é? Aluguéis de carro, imóveis, tudo que não é elétrico. Eles são calculados com base no valor da base de remuneração regulatória. A base de remuneração que está no impacto de 1,14%. Mas também não é só acréscimo. Todos os serviços que a gente chama de outras receitas do tipo compartilhamento de infraestrutura, as cobranças de ultrapassagem de demanda e excedente de reativo, uma parte deles são revertidos para a revisão tarifária. Alguns serviços 60%, outros serviços como ultrapassagem de demanda e excedente reativo são revertidos em 100% para a modicidade tarifária. Neste caso, a gente está com impacto negativo, nós estamos tirando da parcela B 0,98%. No fim, somando toda a remuneração de capital, a cota de regulação regulatória, mais os custos operacionais, custos de anuidade e subtraindo as outras receitas para a passagem de demanda e excedente reativo, o impacto total da parcela B na revisão é de mais 5,45%. Eu falei agora sobre os custos de parcela B, aquilo que é objeto da revisão tarifária, que a gente olha com cuidado na revisão tarifária, nós abrimos os ativos, mas também a revisão tarifária é composta dos custos de parcela A, que são os custos que são, que não tem, em tese não teria tanto gerenciamento da concessionária. Aqui, os encargos setoriais, a gente tem a CDE, mais importante a CDE por conta da resolução 2.510, mas o mais importante de tudo, nós tivemos um decréscimo de 2,69 em função do fim do recolhimento da CDE Energia, que era um empréstimo que estava na conta de luz e, no caso da Celpa, é até bastante impactante o resultado da conta CR, que está caindo menos 3,78%. Na conta dela, hoje, na conta CR, vai ficar só uma parcela da conta CR, que é um empréstimo que foi negociado pela diretoria da ANEL para antecipar o valor, para ser antecipado o valor. Com isso, a gente tem uma redução dos impactos setoriais de menos 4,57%. Na compra de energia, aqui destaca-se a redução dos CCARs, que são os contratos regulados. Houve o fim de alguns contratos existentes que eram caros para a Celpa, então, a redução desses contratos influenciou na queda do valor da energia, do valor dos CCARs. Contudo, a Celpa tem ainda dois tipos de contratos de energia que estão impactados pelo sistema isolado. O custo do sistema isolado é calculado com base em um preço de energia, que é o ACR médio. Até o limite do ACR médio, esse custo é bancado pela Celpa, acima disso, vai para a conta de combustíveis fósseis da CCC. No caso, o ACR médio de 2018 para 2019 houve um aumento de 34%. Ele subiu de 213 para 291,12, impactando esses dois contratos bilaterais, que uma parte deles são térmicas do sistema isolado, e a geração própria da Celpa, que é praticamente toda precificada pelo ACR médio. Com isso, a gente tem um impacto na revisão dos custos de energia de 0,90%. As perdas não técnicas. Um outro ponto que é revisitado na revisão são as perdas não técnicas. Avalia-se o quanto que a Celpa ainda tem se ela cumpriu ou não a meta e o que a gente vai determinar para os próximos ciclos. Qual vai ser o percentual de perdas não técnicas? Está um pouco diferente, viu, Carlindo? Porque aqui é sobre o mercado faturado da Celpa. É o mercado de baixa tensão faturado. Então, em 2014, a gente tinha 48,34% de perdas não técnicas. Mas, se a gente observar até um pouquinho antes, em 2013, chegava a 63%. Em 2018, foi verificado 30,38% de perdas não técnicas. observa-se uma redução bem gradual e mostra que a Celpa realmente tem agido nesse ponto, porque, como o próprio senhor vereador falou, é uma questão que impacta muito, você paga por um custo que você não infringiu. Mas, de qualquer forma, também a concessionária não causou. o que a gente está propondo é manter os 34% de meta para, como a Celpa evoluiu muito nessa questão, mas ainda não atingiu a meta, é manter a meta para a gente poder esperar que a Celpa atinja e reduza cada vez mais essa meta. Cecília, me permita fazer uma intervenção, porque esse é um ponto bastante delicado do processo tarifário da Celpa, e assim, eles começaram com a discrepância grande, o Real era 62%, e o regulatório era 39%, isso lá em 2013, entretanto, agora o Real alcançou o regulatório, então, até é bom ver na audiência pública, mas eu, a princípio, não tive a oportunidade de debater com vocês antes, estou tomando conhecimento disso agora, mas eu, a princípio, estou bem reticente a esse respeito, acho que a gente precisa impor uma meta usada para a Celpa, eu, eu levanto aqui que eu não concordo com isso não, acho que assim, aí vai igual, a partir de um período futuro, são cinco anos, não é isso, de acordo com o novo contrato, são quatro anos já igualados, sem impor um desafio à empresa, acho que é um ponto que a gente precisa rever até internamente. só também fazendo uma parte na colocação que o doutor André coloca, ao nosso conhecimento, 34% representa 17% da tarifa de reajuste da tarifa, não, da tarifa da Celpa, esse número a gente tem que ser calculado, porque se a gente pensar num horizonte flat de 34%, a gente reconhece um regulatório de perda não técnica de 34%, sim, mas sobre o mercado de baixa tensão, o que a gente está, que incentivo regulatório, aí, vou aqui corroborar com as palavras do Carlinho, vou corroborar com as palavras do vereador, nós não podemos incentivar um reconhecimento de perda regulatória no baixa tensão em 34%, eu acho que, em que pese a gente está abrindo a audiência pública com esse número para a contribuição da sociedade e que a sociedade haverá de contribuir pela presença que a gente viu aqui, tanto do conselho como dos vereadores presentes, eu acho que esse, aí é que a gente roga pela contribuição, do Carlinho do I, a nossa área técnica também tem condições de avançar nisso, de a gente ter agressividade nesse número, até porque, doutor André, todos os outros números com relação à efetividade da empresa, eles tiveram perdas vertiginosas, mas aqueles números agregam receita à empresa, como aqui não incentivo de agregar a receita à empresa, eu acho que a gente não está dando um incentivo adequado quando a gente mantém uma perda de 34%. É, a gente vai para a audiência pública, eu acho que isso é importante, a gente chama atenção aqui para que venha contribuições nesse sentido, mas aqui eu fico com um sentimento que a gente está praticamente repassando a perda integral para a empresa, acho que a gente precisa de impor uma meta mais desafiadora, fruto de todas as reuniões que tivemos aqui, prévias com a bancada federal e a bancada estadual e também a Câmara de Vereadores, no caso, a Câmara de Vereadores foi do município de Belém. Mas vamos lá, desculpe a interrupção, mas é um ponto que vai para a audiência pública, mas já fica aqui o alerta. Na verdade, a gente já vinha discutindo até quando o Carlinhos esteve lá conosco essa questão e é importante, a gente vai ter dois meses para maturar e pensar até em uma trajetória de perdas regulatórias. Como eu já havia dito anteriormente, é uma proposta de revisão. Em seguida, a gente tem a CVA Energia, que é o maior assinamento das térmicas, custo dos sistemas isolados. É importante destacar aqui que esses são dados, é o que a empresa apresentou para a gente. Ainda não é a CVA fiscalizada, calculada por nós. É uma proposta, é o que a empresa solicitou, com impacto na revisão de 6,54%. Outro ponto que é calculado na revisão também é o fator X. O fator X, nos anos de reajuste, ele atualiza a parcela B, da parcela B, ela atualizada pelo índice de inflação, menos o fator X. O que é o fator X? Os ganhos de produtividade que a empresa tem em razão de crescimento de mercado, de crescimento de mercado, ele retorna para a parcela B, ele retorna para o consumidor. Aqui, no caso, nós calculamos 1,04%. A trajetória do custo operacional, quando eu falei anteriormente, o custo operacional, a gente tem que atendir o valor eficiente do custo operacional. Foi colocado nessa revisão 0,38%, mas nos próximos reajustes, ele é rateado para os próximos reajustes e esse crescimento é dado pelo fator T, que é de menos que a que nós estamos propondo, menos 18%. E, além disso, a gente tem o incentivo à qualidade, que é um ganho quando ela atinge as metas de qualidade, ela tem um ganho de qualidade que nós estamos propondo aqui, nós calculamos em torno de menos 0,28%. Certo? Aí, a composição da tarifa, que eu queria destacar aqui a questão dos encargos setoriais. No ano passado, ela era 12,8% dos encargos setoriais. Hoje, com a redução da CDE, ele caiu para 7,9%. Com isso, a gente tem um custo de energia de 44% e custo de distribuição de 40%. E é importante destacar com tributos. Os tributos ocupam 30% da composição das tarifas. Isso pesa bastante. Bom, aqui, a evolução da parcela B. nós estamos propondo uma parcela B de 711,38 reais por megawatt-hora. Mas, lembrando que ainda está aberta a audiência pública e a gente deve ter um... pode ter revisão para ser um probate, uma proposta ainda. Além disso, na revisão de audiência... na revisão tarifária, nós revemos também os limites de DEC-FEC, que ela tem que cumprir. Está sendo proposto de 2020 a 2023, a redução do DEC de 27 para 22,72 e do FEC de 21,99 para 17,51 em 2023. Certo? Eu acho que... Quais são as próximas etapas? O início de contribuições de 22 de maio pode ser feito pelo site da ANEL. nós respondemos todas as contribuições, independente de quem seja. É aberta a todos os cidadãos. Em 14 de junho, teremos a audiência pública presencial em Belém. No dia 8 de julho, o fim do período de contribuições. No dia 30 de julho, a reunião deliberativa e a revisão tarifária passa a virgir a partir de 7 de agosto de 2019. Obrigada. Obrigado, Cecília. Bem, Cecília, muito obrigado. Acho que ressaltar aqui agora, fazer aqui um retorno de alguns comentários que foram feitos nas manifestações, nas sustentações orais que foram feitas. Há, de fato, senhor vereador, algumas queixas que chegaram já na nossa área de fiscalização, na nossa área de relacionamento com o consumidor, relacionados a cortes, relacionados a parcelamentos automáticos, sem anuência eventual do consumidor, queixas também relacionadas a exigências de pagamento para fazer uma transferência de titularidade. Então, há algumas reclamações nesse sentido que chegaram para a nossa área de fiscalização e eu fui informado que, do período de 10 a 14 de junho, a equipe de fiscalização da agência vai estar no estado do Pará, fará algumas diligências na cidade de Belém, como também em alguns outros grandes centros regionais do estado. Eu não tenho o detalhamento da fiscalização, mas fui informado que haverá. todas essas queixas que foram citadas serão objeto de análise e apuração por parte de nossa equipe de fiscalização. Outro ponto que eu queria destacar é que em 2012, mais ou menos nesse período, a ANEL contava com o apoio de uma agência estadual no estado do Pará, a ARCON. E, particularmente, num estado como o Pará, é muito importante isso, porque é um estado, como foi dito, é um continente, eu diria até que não é um país, é quase um continente, é um estado muito grande, uma dificuldade de deslocamento enorme e que o olho do consumidor, o olho daquelas pessoas que estão lá, que dialogam com a sociedade local, que estão próximo da sociedade civil organizada, do poder legislativo, do poder judiciário, nos ajudam sobremaneira na realização de nossas atividades de fiscalização. Acho que é uma grande bandeira, nós conseguimos reativar esse convênio de colaboração com a agência de regulação do estado do Pará. Não obstante, o compromisso que eu faço agora é que nossas áreas de fiscalização, regulação e relacionamento com o consumidor estarão no estado do Pará de 10 a 14 de junho. um outro ponto que eu também queria destacar é o paralelo que sempre é feito com relação ao fato do estado do Pará ter a exploração dos seus recursos hídricos, ser um dos principais, ser o segundo estado em geração hídrica hoje no estado, no país, entretanto, é um estado que possui uma das maiores tarifas do país. pode parecer um contrassenso, mas é assim que é disposto no arcabouço legal. Essa lei que assim disciplinou como é feito o cálculo de tarifa, como é feito o pagamento pela exploração desses recursos hídricos, ela não passa por essa casa. Isso é uma lei, são leis, decretos que estabelecem isso. quanto a isso, nós podemos nos associar, acreditamos que deveria haver uma melhor alocação dessa riqueza e distribuído eventualmente com o povo do estado do Pará, mas não foi assim que o legislador fez e nós temos que seguir o que consta na lei. Um outro ponto que foi bem explorado pela Cecília é que o estado do Pará até 2012 ele tinha uma privação de desenvolvimento basicamente em função da má prestação de serviço que tinha no estado. O que aconteceu? De lá para cá a nova empresa que chegou pelos números que foram apresentados investiu bastante nesse período. Quando se faz investimentos e o mercado cresce, você tem um amortecimento na tarifa. O caso do Pará ocorre o seguinte, há os investimentos, o mercado não consegue crescer na mesma proporção e o que acontece? A tarifa sobe. E aí é um contrassenso também, podemos falar isso de uma forma aberta, que para os estados que não tiveram o seu nível de desenvolvimento de infraestrutura histórico, hoje cada nova linha que é feita, cada nova subestação, cada novo investimento, ele tem que ser pago hoje pelos consumidores daquela concessão, que é uma concessão, como já foi falada, difícil, uma grande quantidade de consumidores de baixa renda, consumidores pobres e que o desenvolvimento industrial que lá existe, ele é majoritariamente consumidores de alta tensão que acessam diretamente a rede principal, como por exemplo Albras, como a própria Vale do Rio Doce, e elas não entram no rateio do pagamento da infraestrutura de distribuição, então infelizmente para o estado não apenas do Pará, estado do Maranhão, estado do Piauí, os estados do Nordeste em geral, novos investimentos que são feitos na rede de distribuição, tem que ser pago pelos consumidores e como nós sabemos, consumidores que têm um baixo poder aquisitivo, resulta em tarifas mais elevadas, o que nós temos que observar é que, dizer também que estamos fazendo aqui, entramos numa cruzada aqui realmente contra a tarifa alta, como o diretor André falou, nós respiramos, nós dormimos, nós acordamos falando de tarifa, é um mantra aqui dentro, nós queremos reduzir a tarifa dentro das nossas competências e eventualmente sensibilizando outras instituições, outros poderes que aí sim tem o poder de rediscutir um imposto estadual, rediscutir o imposto federal, rediscutir subsídio, mas hoje aonde a ANEL atua é nesse ponto, ponto da parcela B essencialmente e é o que nós temos feito, parcela B historicamente tem sido menor, em alguns casos como é aqui no estado do Pará tem que fazer investimento, se não fizer investimento nós não levamos energia para as regiões mais distantes do Pará e cada vez mais a nova incorporação de consumidores deriva de maiores investimentos porque os consumidores estão cada vez mais longe longe da rede e acho que o último ponto que eu queria colocar mais um ponto a questão de eventual descumprimento do código de postura do município essas situações elas ocorrem no dia a dia a distribuidora vai fazer uma obra ela eventualmente coloca lá um poste ou passa uma linha em determinado lugar que pode não parecer adequado mas nós aqui não temos conhecimento o que a gente pede é que situações como essas sejam remetidas para a agência ou no futuro próximo se assim conseguirmos firmar o convênio com o Estado do Pará que a própria agência estadual receba essas queixas do dia a dia e ela trata e ela dá os encaminhamentos e acho que por último a questão das perdas não técnicas que foi tratado pela Cecília quando o número foi trazido para mim para a nossa relatoria eu também questionei isso porque não me parece razoável o que acontece a metodologia nossa classifica a Celpa como a distribuidora no país mais complexa para distribuir energia elétrica e no caso recuperação de perdas então a metodologia em outras situações ela prevê uma comparação com outras empresas neste caso como a Celpa está no topo ela não teria uma metodologia a ser comparada então eu pedi algumas simulações elas foram feitas tá então quero dizer aqui deixar tranquilizar a diretoria que esse esse tema em específico eu gostaria de discutir na audiência pública porque aí nós vamos ouvir não apenas o os representantes de Paraupeba muito bem representado aqui mas também o setor industrial o setor comercial do estado do Pará e traremos aqui para avaliação o outro ponto é que tudo que está sendo colocado nessa audiência pública eles são provisórios por exemplo a previsão de mercado de receita que nós fizemos ela tomou como base o mês de março que foi o mês de carnaval de baixa atividade econômica nós temos ainda abril maio junho julho quatro meses para inserir ou seja quando esses números entrarem nós teremos mais preciso o valor de receita que vamos precisar ao longo do período então é possível que esse item específico possa ser reduzido fiscalização da base de ativos a área de fiscalização econômica financeira está fazendo fiscalização na celpa hoje e por fim vereador essa audiência pública ela está com os prazos bastante apertados porque nós vamos fazer estamos deliberando hoje a audiência pública ocorrerá no dia vai abrir a partir de amanhã que vai ser publicado dia 14 de junho é a sessão presencial em Belém e dia 8 de julho será o fim da audiência pública ou seja nós teremos aqui 45 dias para incorporar todas as contribuições especificamente depois da sessão presencial terá informações a serem processadas também então em função deste prazo acredito que nós seríamos não teríamos como nos comprometer com uma sessão presencial em Paraupebas entretanto eu já faço aqui o meu compromisso com vossa excelência que tão logo conclua a audiência pública ou em momento muito próximo disso eu me comprometo a irmos na cidade de Paraupebas para fazer as explicações do nosso reajuste ou de outros assuntos que sejam de interesse da cidade de Paraupebas então feito esses esclarecimentos eu vou passar aqui a leitura do voto desculpe do dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos 48.500 00 6288 de 2018 48.500 00 de 16 25 de 2019 voto pela instauração de audiência pública no período entre 22 de maio a 8 de julho de 2019 com reunião presencial em Belém capital do estado do Pará no dia 14 de junho para acolher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da Celpa centrais elétricas do Pará a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2020 a 2023 é o voto em discussão ser breve pelo adiantado agora primeiro agradecer aqui a sustentação da Celpa que trouxe números que saltam aos olhos num primeiro momento mas aí a gente também tem que fazer uma reflexão a gente teve quedas no DER teve quedas no FER teve uma melhor colocação no IASC teve uma melhora no DEC teve uma melhora no FEC em números expressivos e aí senhores diretores na análise do ARR a gente observa como as empresas performam diante do segmento de distribuição e o regulador ele tem a função de dar equilíbrio a essa modelagem o que a gente observa um desprendimento de investimento muito forte em DEC FEC porque isso resulta uma na melhoria da qualidade ótimo para a população mas também uma vez esses indicadores não sendo atingidos resulta também em devolução para o consumidor então a gente observa que indicadores de qualidade que requer ganho para a empresa e que imputa a empresa doutor André algum tipo de sanção por parte do regulador a empresa agiu e ela conseguiu obter êxitos que foram trazidos aqui na apresentação da Celpa êxitos fantásticos em que se imprimirmos essa mesma modelagem em perdas nós também teremos e eu falo aqui em que pese falar que o Pará é uma das mais complexas eu falo de alguém que já foi diretor em distribuidoras no norte cuja as especificidades elas se aproximam muito do Pará então eu acho que reconhecer perdas na casa de 34% em que pese doutor Davi sem baixa atenção a gente já parte do número que a gente coloca o consumidor do Pará para responder pela ineficiência por parte de quem administra a concessão e não enxerga o incentivo regulatório para buscar essas perdas frente aos investimentos que são desprendidos para poder buscar essas perdas se eu faço o cálculo de um investimento versus aquilo que eu já tenho remunerado na tarifa eu simplesmente cruzo os braços e fico quieto o regulador ele não está com essa função de incentivar a paralisia das perdas e buscar um patamar de 34% ou é triste hoje a gente está imaginando trabalhar perdas na casa de 34% agradecer aqui as falas do doutor Carlindo muito bem preciso um conselho de consumidor do Pará muito bem representado um conselho de consumidor com um grau de tecnicidade diferente de outros conselhos que a gente observa nessa casa e eu sou entusiasta da participação dos consumidores nos atos decisores da agência e do setor elétrico brasileiro porque não é só a tarifa que influencia no consumidor não o contexto geral ele deságua na tarifa a gente tem que discutir o que precede a tarifa o modelo do setor elétrico brasileiro ele é um modelo robusto complexo mas no entanto deságua tudo no colo do consumidor a gente observa quando aqui na fala onde a gente tem um risco hidrológico 75% no mercado regulado então isso é algo que a gente tem que pontuar agora aqui eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial aos vereadores aqui presentes José Marcelo Alves Figueira Francisca Cisa e Elias Ferreira de Almeida que vem aí da cidade Parauapebas e dizer vereador Marcelo que hoje eu enxergo um vereador vindo aqui fazer uma sustentação oral e defender a população no meu estado a gente já falava que o vereador é o para-choque do povo é ele que recebe a primeira demanda é ele que está ali então a sua fala que guarda total legitimidade em estar pleiteando algo que é justo e muito razoável para os consumidores do Pará frente a tarifa que nós temos no Pará a regulação ela tem por objetivo dar uma prestação pecuniária justa àquele serviço que é prestado então a agência ela não só confere tarifa mas ela tem a função primordial de fazer com que essa tarifa venha a valer em forma de prestação de serviço então a agência ela tem essa função a sua fala que ela foi primordial e o doutor Sandoval muito bem coloca a fala que o senhor imprimiu aqui é uma fala que vem da alma é de coração e que verdadeiramente representa o povo da sua região e creio que as pessoas hoje que lhe elegeram bem como os vereadores que estão aqui presentes acertaram pela atitude que os senhores estão aqui hoje que raramente a gente vê vereadores vindo defender a população em que pese a gente saber que a conta de energia é um dos itens que mais pesa no bolso dos brasileiros e tanto é que é uma uma das funções máximas aqui da agência de a gente tentar ir nessa nessa agenda de exoneração e doutor Sandoval me perdoe a sua a sua colocação mas eu sou muito tendente e até pelo meu modelo de ser entusiasta da participação do consumidor de a gente tentar criar um encaixe de ter uma participação sim no pedido do vereador privilegiar e prestigiar hoje a presença dos três vereadores aqui no sentido nem que não seja uma audiência presencial mas que a Câmara dos Vereadores aprove uma audiência pública na Câmara dos Vereadores e a agência se faça presente eu acho que no mesmo caminho que a gente colocou das bandeiras aqui que a gente quer se aproximar do consumidor quer esclarecer como o modelo brasileiro do setor elétrico funciona eu acho que a gente tem que dar esse passo se aproximar e eu acho que uma das casas legislativas que possui a maior proximidade com o consumidor é a casa dos vereadores é a casa legislativa que a gente chama de casa do povo em todos esses rincões do nosso Brasil então eu sou muito tendente a gente ter aí a relatoria do senhor em que pese não ser talvez uma audiência pública presencial mas que os vereadores tenham o compromisso de aprovar uma audiência pública naquela casa e a agência se fazer presente apresentar os números mostrar o que significa o setor elétrico e naturalmente receber todas essas contribuições que aqui foram colocadas são essas as minhas palavras senhores diretores bom senhores diretores também coloca que o diretor Sandoval tem um desafio grande conduzir um processo uma audiência pública de um processo tarifário que está levando uma das maiores tarifas do país o caso da tarifa da Celpa está ali são as duas concessionárias devido até as particularidades físicas que isso justifica Amazonas e Celpa tem uma das maiores tarifas do país em função até da dimensão do Estado da pouca população do baixo consumo de carga per capita e tem que se remunerar os ativos então vai ser um desafio grande na condução do diretor agora colocar que a tarifa de energia ela é muito bem definida por equação tarifa é custo dividido pelo mercado e o que a gente observa que quando o custo aumenta e o mercado também aumenta a tarifa se for na mesma proporção se mantém agora o que que não está acontecendo no Pará é uma questão inversa o custo está subindo está subindo por quê? não é por ineficiência da empresa é por uma questão de ativos está se aumentando o número de ativos está se aumentando o número de conexões e o mercado está reduzindo em função da característica econômica do país nós tivemos um PIB praticamente zero em 2014 negativo em 15 e negativo em 2016 e patinando desde então isso faz com que a tarifa se eleve e sim esse é um cenário desafiador a gente está com empreendendo aqui um uma verdadeira cruzada conforme bem relatou pontuou o Carlindo eu agradeço a sua fala Carlindo uma verdadeira cruzada para desoneração tarifária só que o desafio é muito grande e agora o que nos incentiva e o que nos motiva é que nós já alcançamos alguns êxitos identificamos aqui tecnicamente nesta casa reunindo com nossa equipe algumas ações e algumas delas já nos dando resultado concreto que foi a antecipação da quitação do empréstimo da conta ACR e tem outras medidas para serem tomadas e vamos continuar firme a busca para emplacar essas demais medidas também também cumprimentar o vereador aqui presente da Câmara Municipal de Paralpebas o vereador Jorge Marcelo Figueira fez algumas importantes considerações de fato você traz a mensagem aqui para o colegiado do que a população de fato está passando na região e a ANEL inaugura conforme bem pontuou o diretor Efraim uma nova modalidade de se comunicar com os consumidores de energia iniciamos temos essa preocupação mas hoje demos um passo concreto com lançando o vídeo da bandeira tarifária e fica a critério do relator avaliar essa questão de a gente se aproximar mais do consumidor e do consumidor aqui no caso do município de Paralpebas e do ponto de vista tarifário de novo externar a nossa preocupação com a questão das perdas a empresa ela é um benchmark de si mesmo o que questiona não é o patamar de 34% de perdas mas é o reconhecimento já no ponto de partida do que a empresa está praticando do que o ANEL está reconhecendo sem dar um sinal de melhoria toda a lógica tarifária estabelece que a gente fixa o patamar de perdas e a empresa tem 4 anos então para seguir caso ela consiga reduzir de imediato ela se apropria desse ganho mas já na partida a gente partir do zero sem nenhum sinal de incentivo eu acho que isso a gente pode aprimorar nas discussões internas e conforme disse o relator diretor Sandoval que é aprimorar também na audiência pública que vai ser uma oportunidade para a gente discutir isso e com certeza sobre a presidência do Carlindo o conselho de consumidor vai ser muito efetivo nessas contribuições bem só fazer aqui alguma fazer um pequeno comentário só para entender aqui diretor Efraim então o entendimento o entendimento seu e do do doutor André seria no sentido de nós incluirmos aqui como uma etapa de sessão presencial adicional na cidade de Paraupebas eu até não tenho aqui os números até identificar de fato a região de Paraupebas seria uma segunda maior cidade do estado do Pará até mesmo porque eventualmente nós porque aí eu estou pensando vereador mas no espírito aqui de participação pública eventualmente claro o senhor foi o vereador da cidade que veio aqui na audiência pública mas se nós pensarmos aqui senhores diretores se o objetivo aqui é nós fazermos uma ampliar o debate dar mais oportunidade para que outros locais do estado do Pará que não apenas a capital participe da discussão acredito que nós poderíamos evoluir no sentido de avaliar não ainda que com todo respeito a cidade de Paraupebas mas nós pudéssemos colocar isso também para se esse for o entendimento do colegiado colocar no sentido de fazermos em uma cidade que pudesse que fosse um polo regional que pudesse eventualmente trazer mais pessoas para participar da discussão pode falar aqui Carlinhos por favor o projeto em Paraupeba fica o projeto Carajás que é um projeto de uma dimensão significativa o projeto da Vale está entendendo ele fica no sul do Pará na realidade vamos dizer assim a maior cidade o maior município do sul do Pará é Marabá e lá é próximo lá é próximo então nós temos duas cidades assim aliás três cidades no sul do Pará Marabá é uma cidade que já tem uma certa mas fica próximo de Paraupebas pode ir Paraupebas ficar naquela região naquela região todinha tem Santarém que já é oeste e tem Castanhal que é no nordeste então essas três são as cidades assim que vamos dizer assim agregariam o entorno com outros municípios sem desmérito nenhum para lá porque inclusive nós tivemos uma audiência pública o conselho de consumidores lá em Paraupebas há um mês atrás mais ou menos isso promovido pela Secretaria de Energia lá do município eles mandaram e nós tivemos lá foi bastante interessante bastante significativo esse encontro lá com eles muito disputo para ter uma ideia nós começamos tipo seis horas e acabou quase nove e meia da noite uma participação efetiva da comunidade lá trazendo fatos que nós trouxemos já para a diretoria da CELP tivemos uma reunião com a diretoria da CELPA colocamos lá todos esses questionamentos que foram feitos lá pelos pelos consumidores de lá entendeu e estamos conduzindo nesse sentido inclusive lá surgiu a ideia também eu quero até colocar aqui da própria Secretaria de Energia de criar um conselho de consumidores no município eles queriam ter interesse ou seja não seria o conselho lá do município ou seja eles mesmo trabalhariam em prol de trazer informações para o próprio conselho tá certo é mais ou menos esse o quadro é isso o vereador falta completar o que não é próximo não é eu sei ah tá certo desculpa não inclusive olha hoje hoje a divergência é a sua defesa de sede não veja bem canaã e paraopebas hoje tem uma uma renda percata maior que marabá tá é canaã e paraopebas não é isso mas está bem ponderada as questões fica a critério do relator até uma deferência dos três vereadores presentes mas a gente avalia a iniciativa de lá eles saíram na frente mas tá bom calino obrigado pelas considerações saíram na frente eles que procuraram para fazer a audiência pública tá certo foram o próprio município obrigado bem eu só para então vamos vamos fazer deixa eu sugerir um encaminhamento aqui porque senhoras e senhores a realização de uma audiência pública ela ela depende de uma quantidade de informações prévias que a nossa área de logística tem que avaliar tem que avaliar a questão do local tem que avaliar segurança tem que avaliar uma quantidade de informações que eu posso cometer aqui alguma imprecisão dizer olha vai ser em lugar tal e depois nós tivermos tenhamos alguma dificuldade então senhores diretores eu vou sugerir que nós deliberemos a realização em Belém e em uma cidade do do estado a se definir pode ficar nesse encaminhamento e até o final da reunião quer dizer ao longo da reunião a nossa área de a nossa área de cerimonial avalia as opções e ao fim da reunião eu diria aqui apenas qual a cidade que foi escolhida então avalia do jeito que está e você tem a prerrogativa de se for o caso em fazer uma alteração ou na reunião hoje ou na ata da próxima na aprovação a prova com a presencial do jeito que está e aí a avaliação no sentido de Parauapebas eu até vi aqui um pouco da estrutura de Parauapebas e aí a gente decide na sequência o vereador conversa e os vereadores conversam no sentido que poderia ter ser na câmara dos vereadores que geralmente nessas cidades é o local mais adequado vou defender Parauapebas nós temos uma câmara de vereadores com auditório de 600 lugares sentados Parauapebas junto com Canaã dos Carajás nós estamos fazendo um trabalho sobre a energia lá nós somos a primeira cidade do Brasil até toda a cidade é iluminado com lâmpada LED a iluminação pública segurança temos guarda municipal temos quartel temos toda aquela logística ali de Carajás e nós temos uma falha no IBGE nós temos lá se eu não me engano 159 mil eleitores 200 mil habitantes só que no censo da Secretaria de Saúde Nossa onde é visitado casa por casa nós ultrapassamos 260 mil habitantes e comporta para receber Canaã Eldorado Curionobis Redenção Xinguara todo o pessoal do 279 São Félio do Xingu inclusive lá em Altamira onde está Belo Monte pessoal do Tucuruí é porque Marabé é mais antigo também muito bom mas eu vou defender Parau-Péu porque a nossa estrutura é bem maior do que todos os municípios do Sul e Sudeste do Pará Perfeito o vereador José Marcelo feito o registro e diria que já valeu a vinda dos vereadores de Parau-Péu para a nossa audiência como eu propus e sou entusiasta desse modelo já me coloquei aqui à disposição do doutor Sandoval para acompanhá-lo na audiência para prestigiar a audiência onde o doutor Sandoval tomar a decisão e sendo em Parau-Péu a gente vai estar lá presente Ok então vamos vamos fazer assim nós já decidimos aqui que faremos em uma outra cidade possivelmente Parau-Péu mas no voto agora eu vou manter em Belém porque e aí na próxima reunião pública eu trago já informando e eventualmente retificando o voto Ok então em votação acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretora Daniel por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública no período de 22 de maio a 8 de julho de 2019 com reunião presencial em Belém no dia 14 de junho para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à 5ª revisão tarifária da Celpa que vai vigorar a partir de 7 de agosto e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente do DEC e o FEC para o período de 20 a 23 próximo processo por uma adequação da pauta vamos passar ao item 9 processo 48.500 003694 barra 2017 traço 89 processo 48.500 003744 barra 2017 traço 28 assunto agravo interposto pela MAF Seguros Gerais SA em face do despacho nº 360 barra 2019 que não conheceu por intempestivo do recurso administrativo interposto para agravante fácil do despacho nº 2808 barra 2018 emitido pela superintendência de concessões permissões e autorização de transmissão e distribuição SCT diretor e relator André Pepitoni da Nobre Em decorrência do êxito obtido pela ATE 20 transmissora de energia em relação ao lote C do leilão de transmissão 1-2013 foi celebrado o contrato de concessão nº 10-2013 cuja cláusula segunda dispõe que as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de até 36 meses a transmissora apresentou a pólice de seguro garantia no valor de R$ 26.400.000 equivalente a 5% do investimento previsto emitida pela Manfred Vera Cruz Seguradora com vigência até 1º de novembro de 2016 por considerar a paralisação e a desmobilização das obras em decorrência da perda das condições econômicas do grupo Abengoa para manter a adequada prestação dos serviços de transmissão concedidos com o total inadimplemento do contrato o Ministério de Minas e Energia consoante recomendação da diretoria colegiada da ANEL decidiu mediante portaria nº 37 3 de 2017 declarar caducidade dentre outras da concessão da ATE 22 objeto contrato concessão 1013 na sequência o MME mediante despacho sem números de 26 de outubro de 2017 reconheceu o recurso interposto pela ATE 20 e no mérito negou-lhe provimento razão pela qual a decisão pela caducidade transitou em julgado na esfera administrativa esclarece-se que as providências cabíveis em relação à execução da garantia foram abertos os processos em telas nos quais após prévia e dupla intimação e manifestação tanto da ATE 20 quanto da seguradora o superintendente concessões permissões e autorização de transmissão e distribuição decidiu com fundamento na nota técnica 814 de 3 de dezembro de 2018 conhecer das manifestações e no mérito executar por não renovação e por caducidade a garantia de fiel cumprimento materializada na pólice citada a superintendência de SCT mediante o ofício 730 informou a Manfred Seguros quanto a publicação do despacho 2808-2018 e quanto a possibilidade de apresentar recursos no prazo de até 10 dias contados do recebimento do ofício inconformada a Manfred protocolizou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo e por intermédio do despacho 360-2019 essa diretoria geral decidiu não conhecer do recurso administrativo haja vista sua intempestividade e resignada a Manfred protocolizou o embargo de declaração recebido como agravo agora contra o despacho 360-2009 é o relatório Procuradoria doutor André no caso concreto estava observando aqui que houve o ajuizamento de uma de uma ação judicial na qual foi indeferido o pedido de eliminar no entanto em sede de agravo a ATE ela obteve a concessão de medida eliminar para suspender a execução da garantia então hoje ela tem uma liminar vigente ok sobre a tempestividade o recurso é tempestido tendo em vista que foi quer dizer assim o recurso é tempestido tendo em vista que foram preenchidos requisitos formais e quanto ao mérito no agravo a recorrente reconheceu a intempestividade do recurso mas argumentou que as razões do recurso administrativo tempestivamente manejado aproveitam a asseguradora nos termos do artigo 1005 do processo civil com fundamento nesse raciocínio pleiteou que sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos para sanar omissão e reconhecer que as razões recursais da ATE 20 transmissora por tratarem de interesses coincidentes percebe-se portanto que a asseguradora recorrente com quanto tenha utilizado premissa verdadeira as razões recursais da transmissora aproveita a asseguradora alcançou conclusões equivocadas haja vista que não há alegado omissão no despacho 360 de 2017 hora recorrido pela simples razão de que o recurso administrativo não foi conhecido por intempestividade então com efeito verifica-se que o recurso administrativo não conhecido por intempestividade a recorrente limitou-se a pedir para reformar a decisão dessa maneira tanto pela intempestividade quanto pela ausência do pedido não há qualquer omissão a ser sanada então a partir de tais argumentos do que constam no processo 48 500 00 36 94 e 48 500 37 44 voto por conhecido o agravo e negar o provimento em discussão em votação voto com o relator acompanha o relator um momentinho por favor um momentinho proclamo o resultado que a diretoria da agência vota por conhecer do agravo apresentado pela Mafra Seguros Gerais em face do despacho 360 de 6 de fevereiro de 19 e no mérito negar-lhe provimento haja vista que não há qualquer omissão a ser sanada na decisão recorrida com o propósito de diretor a gente suspenda a reunião e grazie a todos a todos Obrigado. Agora, né? 15 horas? Então, vamos seguir. Ok, vamos seguir aqui. Próximo item. Informamos que o item 8 será retirado de pauta e o próximo item é o item 5. Processo 48.500.0058.65.2017-12. Transferência do barramento de 69KV das substações Itapaci, da entrada da linha de transmissão Realme Itapaci com 69KV, associada à conexão da Companhia Hidrelétrica São Patrício Chesp, atualmente detidos pela CELG Distribuição S.A., CELG-D, Enel Goiás, em favor da CELG geração transmissão CELG-GT. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto, informe que é pedido de sustentação oral. Em 31 de janeiro de 2017, por meio da Carta 2 de 2017, a Companhia Hidrelétrica São Patrício Chesp solicitou esclarecimento sobre a contratação de uso da rede e a forma de pagamento do transporte associado às cotas de Itaipu, tendo em vista que sua conexão se dá no barramento de 69KV, de propriedade da Enel Distribuição Goiás, na subestação Itapaci, pertencente à rede básica e sob responsabilidade da CELG geração e transmissão. Após a instrução preliminar à Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a IASRT, por meio da nota técnica 111 de 2017, recomendaram que o barramento 69 da SE Itapaci, 230-69 e a entrada de linha associada à conexão das instalações da CHESP foram transferidas da distribuidora Enel Goiás para a distribuidora CELG-GT. Em 4 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído ao diretor André Pepitone da Nóbrega. Na sequência, o então diretor relatou e instou às concessionárias envolvidas a manifestarem-se sobre a recomendação constante na nota técnica 111, por meio do ofício 553 para a Enel Goiás, do ofício 554 para a CELG-GT e do ofício 79 para a CHESP. Atendendo ao que foi solicitado, as concessionárias apresentaram manifestação quanto à recomendação exarada por meio da referida nota técnica, nas cartas descritas a seguir. Em 27 de agosto de 2018, o processo foi a mim redistribuído em face do término do mandato do diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 31 de outubro de 2018, em reunião realizada na ANEL, recebi os representantes da CHESP para tratar do assunto em tela. Em 15 de janeiro de 2019, por meio do Memorando 2 de 2019, solicitei às áreas análise complementar quanto às manifestações apresentadas pelas concessionárias envolvidas. Em 22 de março de 2019, foi realizada nova reunião na ANEL, agora com os representantes da CELG, para tratar do tema. Por meio da nota técnica 32, de 6 de maio de 2019, a SRT e a SRD analisaram as manifestações das concessionárias, recomendando, pela manutenção da transferência do barramento 69KV da SE Itapaci 230-69KV e da entrada de linha associada à conexão das instalações da CHESP, da concessionária ENEL Goiás para a transmissora CELG-GT. É o relatório. Tem sustentação oral. Chamo o representante da CHESP, o senhor Ricardo de Pina Martins, presidente. Informa que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhores secretários, senhor procurador. Meu nome é Ricardo de Pina Martins, sou presidente da CHESP. E a minha presença aqui para tratar dessa transferência é se dar porque, primeiramente, gostaria de esclarecer que nós não questionamos a questão da operação, ou seja, a qualidade do suprimento sempre foi muito boa. Prova disso são os nossos índices de DECFEC que estão, assim, abaixo do limite regulatório. Então, não é questão de operação, e sim do impacto tarifário que esse barramento tem na nossa empresa. Impacto esse por dois motivos. Primeiro, uma singularidade goiana. Quando da desesticalização da CELG, todos os barramentos secundários das subestações da rede básica ficaram com a distribuidora. Isso na alegação que, basicamente, a CELG-GT só supriria a CELG. Esqueceram da CHESP. Por conta dessa, vamos dizer, singularidade goiana, nós tivemos, então, de assinar um contrato de distribuição lá com a CELG-D, lá em Itapacim. Bem, aliada a isso, a questão da regulação entre distribuidoras que, embora a mente tendo evoluído ao longo do tempo, ainda, ao nosso ver, ela ainda tem uma discrepância, que é no sentido seguinte. Por conta desse contrato de uso da distribuição da CELG-D, nossos consumidores pagam a conexão, o que é correto, mas eles pagam também as perdas do bem-a-nove do sistema da CELG. Agora, Enel, está certo? Isso impacta nos nossos consumidores em torno de 2% na tarifa. Em 2015 e 2016, nós fizemos pedidos de reconsideração, mas não fomos atendidos. E nós consideramos esse pagamento, de certa forma, injusto. E essa injustiça ficou mais evidente quando a nossa empresa, visando exatamente diminuir tarifa, nós fizemos leilão de compra de energia e nesse leilão foi vencedor a Copel. Então, por conta desse leilão, nós passamos a ser atendidos pela Copel a partir de 2017, agosto de 2017, e tivemos, então, de assumir as energias compulsórias. Itaipu, Angra, a energia das usinas de cotas e tudo mais. E fomos solicitados pelo ONS a assinar um contrato de transmissão da energia de Itaipu. aí, vamos dizer, ficou mais evidente a questão, vamos dizer, no nosso ver, de uma injustiça, porque nossos consumidores que já pagavam por uma perda que eles não incorriam, porque nós, o nosso sistema só usa o barramento de 69, mas temos de pagar as perdas de 69 do sistema atuja de perdas, que, mais uma vez, 2% na nossa tarifa final, mas também tivemos de pagar, passamos a partir de agosto de 2017 a pagar também o transporte de Itaipu. Ora, o transporte de Itaipu já está dentro da energia do transporte que nós pagamos lá da CELGD. Então, aí, entramos com essa carta, procurando esclarecer essa situação, e a nossa defesa aqui, eu não sei se vai haver sustentação oral por parte do CURC, imaginamos que seria uma matéria controversa, e a nossa presença aqui é no sentido de defender que realmente seja feita essa transferência, porque isso vai implicar o próximo reajuste da nossa distribuidora, que será em novembro, em torno de 2,5%, está certo? Na tarifa. Isso agregado àquele já, que já foi falado aí da antecipação dos contratos do ACR, nós vamos ter alguma coisa de 5 a 6% de vetor negativo para os nossos consumidores. O que é muito bom, nossa região lá, o Vale de São Patrício é uma região média do Estado Médio da Federação, mas é uma região de agricultura, e os custos, os preços básicos da agricultura, quais sejam, arroba de boi, litro de leite, eles estão estáveis em torno de 10 anos. E é difícil a gente explicar para o nosso consumidor, diante de uma estabilidade desses preços, o porquê que a nossa energia, não só a nossa, como também a energia brasileira, subiu em torno de 80%. Isso aí, todas essas revisões apontam isso. Então, eu gostaria de, mais uma vez, defender que seja feita essa transferência, impacto em 2,5% ao nosso consumidor, impacto importante, e resolveria em uma situação que já há muitos anos vem, vamos dizer, penalizando os nossos consumidores. Assim, sendo resolvido, poder se ia dizer daquela velha ditada assim, a justiça tarda, mas não falha. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo, procuradoria. Não houve pedido de parecer nesse caso, apenas levantar aqui a memória, estive lá visitando a Chesp no ano 2004, no momento da revisão tarifária. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela vossa manifestação, e antecipo, já que no item 13, eu já antecipo a minha decisão, avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de determinar a transferência do barramento 69KV da SE Itapaci 230-69KV e da entrada de linha associada à conexão das instalações da Chesp, da distribuidora Enel Goiás para a transmissora Celg GT. É o que se passa a demonstrar. Então, descendo um pouco mais aqui, você percebe que nessa figura mostra como é a situação atual. A fronteira, ela está antes do barramento de 69KV, porque nesse caso você tem três conexões da Enel Goiás e uma da Chesp. Ocorre que na configuração atualmente existente, a regra geral determina que a Chesp assine o CUSD com a Enel Goiás e o CCD com a Enel Goiás, pelo fato desta ser a detentora tanto do barramento quanto da entrada de linha e suprida diretamente pela Enel Goiás. A situação que está a se alterar é exatamente porque a Chesp não será mais suprida pela Chesp, pela Enel Goiás e sim pela CELG GT. Situação essa que já determina e aí passando agora para o parágrafo 17 tem um outro arranjo que mostra como vai ficar após a transferência. Parágrafo 17. Então, a fronteira vai se deslocar para as saídas de linha. Nesse caso, a Chesp terá que assinar não mais com a Enel Goiás mas sim com a CELG GT contrato de uso do sistema de transmissão e contrato de uso do sistema de transmissão e conexão. Perfeito. Muito obrigado. Então, destaco a seguir em apertada síntese os principais argumentos constantes da nota técnica 111 que motivaram a transferência dos ativos na SE Itapaci. Conta-se descrito aqui no presente voto. O caso em tela é uma exceção a esse entendimento. A situação atual ocorre por razões históricas devido à forma com que ocorreu a desverticalização da CELG GT e CELG D, hoje Enel Goiás, restando o barramento de 69KV e a entrada de linha de atendimento à CHESP sob a responsabilidade e propriedade da distribuidora. Após análise das alegações dos envolvidos a respeito da nota técnica 111, a CELG GT e a CHESP não apresentaram argumentos adicionais, sendo favoráveis à recomendação de transferência dos ativos, seja por critérios operacionais ou por questões de modicidade tarifária, como o bem asseverado pelo doutor Ricardo aqui em sua sustentação oral. Destaco que, sob ponto de vista tarifário, a CHESP encontra-se atualmente pagando a TUSD da Enel Goiás pelo acesso, ao invés da TUSD da rede básica, que é consideravelmente menor. a partir da concretização da transferência, a CHESP passará a acessar diretamente a rede básica, sem o intermédio da Enel Goiás, pagando TUSD pelo acesso nesse Aitapaci, com reflexos positivos na modicidade tarifária dos consumidores da CHESP. Como bem observado pelas superintendências envolvidas, apesar da modicidade tarifária ser um efeito positivo da transferência e que deve ser considerado na análise, a redução das tarifas da CHESP não é o principal motivador para a transferência, mas sim o alinhamento da situação proposta com o modelo regulatório vigente e, por óbvio, das facilidades operacionais. Por sua vez, a Enel, em contraponto à nota técnica em referência, manteve o posicionamento anterior. Em linhas gerais, sustenta a distribuidora que não foram levadas em consideração os impactos negativos da tarifa dos seus consumidores, uma vez que, com a transferência dos ativos, a CHESP deixará de fazer parte do mercado da Enel Goiás, deixando para os usuários remanescente a repartição dos custos existentes, ocasionando eventual aumento tarifário. De fato, a efetividade da transferência provocará o efeito redistributivo dos custos da Enel Goiás, mas trata-se de uma correção de uma situação histórica que retira os subsídios cruzados ou custos adicionais. Em outras palavras, com a transferência dos ativos, os usuários da Enel Goiás passam a arcar com os custos reais do serviço. Reforço ainda que a CHESP não compra mais energia da Enel Goiás, não sendo mais suprida por essa distribuidora. Assim, a configuração atual obrigaria a CHESP a manter um CUSD com a Enel Goiás, com consequente aplicação da TUSD na qual estão inseridos custos do restante da rede, como, por exemplo, perdas técnicas sem que, de fato, a CHESP considere a utilização da rede de distribuição da Enel Goiás. Ora, na situação posta, a CHESP não usa a rede da Enel e, por conseguinte, não pode pagar por este uso. Mais uma vez, a transferência visa o alinhamento de uma situação prática à regulamentação vigente. A Enel Goiás também questiona, no caso da transferência dos ativos, como se daria a forma de indenização e o tratamento da base regulatória. Quanto a isso, tem-se adotado o VNR, valor novo de reposição, cujo cálculo consta dos procedimentos de regulação tarifária. Adicionalmente, cabe esclarecer que, apesar do afirmado pela distribuidora de que os ativos estão em sua base blindada, não há impedimento para a transferência, pois a blindagem não é impeditiva para a realização de baixas das instalações da BRR. Com relação a possíveis dificuldades de acesso ASEE e Itapaci, caso a transferência se realize, entende-se que o instrumento adequado para tratar essas questões é o CCT entre a Enel Goiás e a CELG-GT. Por fim, a Enel também solicitou que a interligação de barras IB em 69KV de juntor 534 na figura 3 acima, fosse, desculpe, abaixo, fosse mantido sob sua responsabilidade pelo fato dela ser responsável pela maioria dos vãos, visando garantir celeridade na operação e manutenção. Quanto a este ponto, verifica-se no diagrama unifilar abaixo que o IB em 69KV é integrante da configuração de barras de 69KV, ficando nessa situação sob responsabilidade de quem detém a propriedade das mesmas, ou seja, conforme indicado no presente voto, a CELG-GT. De fronte da análise apresentada neste voto, reforço que a CHESP, CELG-GT e ENEL deverão proceder às adequações de seus contratos de uso de conexão na SE e Tapaci após a transferência das referidas instalações. Passo, por fim, a leitura do dispositivo que, diante do exposto do que consta do processo 48.500.0058.65 de 2017, voto por, primeiro, determinar no prazo de 120 dias a contada publicação dessa decisão, seja realizada a transferência da ENEL Distribuição Goiás, ENEL Goiás para a CELG-GT, do barramento de 69KV da subestação Itapaci, 230-69KV, e da entrada de linha associada à conexão das instalações da Companhia Hidroelétrica do São Patrício, Chesp. Dois, a ENEL Goiás, a CELG-GT e a Chesp adequem seus contratos de uso e conexão na subestação Itapaci, após a transferência. E três, cada distribuidora fique responsável pelas eventuais adequações nos equipamentos de medição em seus respectivos pontos de conexão, é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator e proclame que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu determinar que no prazo máximo de 120 dias, a conta da publicação dessa decisão, seja realizada a transferência da ENEL distribuidora Goiás para a CELG geração e transmissão CELG-GT, do barramento de 69KV da subestação Itapaci, 230-69KV, e da entrada de linha associada à conexão das instalações da Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 4, último da pauta, processo 48.500.0033.72 barra 2003, traço 17. Assunto. Proposta de abertura de audiência pública com vista da colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão do plano de universalização rural das centrais elétricas de distribuição de Rondônia S.A., CEROM, Energiza Rondônia. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores, considerando que o processo já foi muito debatido, já passou alguns aqui nessa colegiada ultimamente, eu vou fazer um resumo do voto para os senhores. em 28 de dezembro de 2018, através da correspondência Energiza 145, solicitou a revisão do plano de universalização propondo a conclusão para o ano de 2022, o que foi complementado através da correspondência 30 de 2019. No ofício do MME, informou que a CEROM possui contrato PLPT em andamento na sexta tranche com 9.543 unidades pendentes em relação às 13.879 unidades a serem atendidas. informou que, no intuito de redução do impacto tarifário no Estado, acataremos o pleito de novos contratos no âmbito do programa Luz para Todos. E, através da nota técnica a SRD, através da nota técnica 17, de 27 de março, o pleito da CEROM foi analisado tendo a SRD compreendido que o pedido da concessionária deveria ser atendido parcialmente de tal modo que as metas poderiam ser revistas até 2021, conforme está destacado na planilha abaixo, onde aqui segmenta 19, 20 e 21. Finalmente, representantes da CEROM foram recebidos para a reunião em 13 de maio de 19, onde aprofundaram seu pedido inicial, solicitando que a ANEL autorize a prorrogação do programa até 2022, indo além do recomendado pela SRD. Atentou que, diante da necessidade do atendimento de quase 14 mil unidades consumidoras, cujos investimentos serão na ordem de 410 milhões, caso não seja autorizada a revisão da execução do programa, a necessidade populacional de acesso à energia será atendida com recursos próprios, o que pode impactar na tarifa de Rondônia na ordem de 4,6%. É a fundamentação. Procuradoria, trata-se de abertura de audiência pública e, no momento, não há nenhuma questão jurídica controversa. A fundamentação. A SERON informa que, dentre os fatores que contribuíram para os 52 municípios de Rondônia não estejam universalizados, destaca-se a limitação da capacidade operacional da empresa, o mercado não possuir capacidade de atendimento da demanda por materiais e pouca atratividade para construtoras defida dificuldade logística. Adicionalmente, a distribuidora afirma que se encontra em situação crítica, tanto do ponto de vista econômico e financeiro quanto operacional, o que culminou a necessidade da revisão do plano com as seguintes premissas. O PLPT está prorrogado até 2022, conforme já informado. A distribuidora esteve em regime de designação nos últimos anos. Há um natural período de transição após a sua assunção. Existe a necessidade da repactuação dos contratos, a capacidade de execução logística e também deve-se privilegiar a modicidade tarifária, além de ser preservada a possibilidade de realizar o mapeamento e prospecção das ligações a serem atendidas. Ainda, existe a possibilidade da Seron assinar novos contratos com o tranche da CDE pelo PLPT. Com base em todas essas argumentações, a superintendência SRD recomendou que seja submetida à audiência pública a seguinte proposta. A não revisão do PLPT nos municípios de Santa Luzia do Oeste e Alto Paraíso, considerados como universalizados pela resolução homologatória de 2015 e com pendência de 78 ligações. B, prorrogação do ano da universalização para 2021 no montante de 22.799 ligações a serem executadas a partir de 2019 com prazo limite para a universalização dos municípios de Rondônia. E aqui mostra o gráfico para os anos 19, 20 e 21, separando aí o quantitativo entre 8 mil, 6 mil, 6.299 em 2021, atingindo aí entre convencionais e sistema de geração 22.799 que daria 100% universalizado. Diante do exposto de dados análises voto por abrir a audiência pública para o intercômbio documental com vistas a acolher contribuições que vinham aprimorar a revisão do plano de universalização rural à proposta apresentada pela SRD conforme minuta anexa. Passando ao dispositivo, diante do exposto do que consta o processo 48.500-3372-20317, voto por instaurar a audiência pública exclusivamente por intermédio documental entre 23 de maio de 19 e 8 de julho de 19, com vistas a acolher sugestões e contribuições para a proposta que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural das centrais elétricas de Rondônia e dos municípios de sua área de concessão de 2018 para 2021, conforme minuta de resolução homologatória anexa. Eu voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública exclusivamente para o intercâmbio documental entre 23 de maio de 2019 e 8 de julho de 2019, convites a acolher sugestões e contribuições para a proposta que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural das centrais elétricas de distribuição rondônia e dos municípios de sua área de concessão de 2018 para 21, conforme minuta de resolução homologatória em anexo. Este era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada a 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Obrigado pela atenção de todos, boa tarde, bom almoço. e aí